Coloquem 10 aqui no chat para mim, por favor. Eu quero saber se está todo mundo me ouvindo. Bora começar essa aula 2 e se eu fosse vocês, já estava aí com papel e caneta na mão, que o tanto de informação valiosa que vocês vão ter aqui, de pele, produto, mercado, script prontinho, ctrl-c, ctrl-v para fazer a abordagem e arrebentar de vender, não é pouca coisa não. Então, se você não tomou um Magnus ou um Kenny agora, ah, Brenda, mas é 8 horas da noite. Tome, meu amor, tome, para você ter bastante energia para você ficar aqui comigo até o final. E no final nós vamos fazer o sorteio, viu, gente? Nós vamos fazer o sorteio dos produtos, de quem foi aí o vencedor, os vencedores, né? A Fernanda vai fazer aí no final. Então, se você também quiser saber se você foi o ganhador e comemorar o prêmio que você vai saber qual é hoje, fique até o final. Então, vou abrir minha tela aqui para compartilhar com vocês. Para a gente já começar. Nossa, olha, não é por nada não, viu, gente? Mas, esse treinamento de hoje está, sim, incrível. Incrível. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão ansiosos aí para conhecer um pouquinho mais da nossa linha Nova System? Bem, conhecer um pouquinho mais de como ganhar muito dinheiro com a linha facial. Vocês estão animados ou sou só eu que estou animada? Eu estou até cega. Vou até colocar meu óculos aqui, gente. Não fico tão bonita assim, digna, não. Mas é necessário hoje. Bora começar. Não vou enrolar hoje porque não tenho recados paroquiais agora no início. porque a gente tem muito conteúdo hoje para vocês, tá? Então, a única coisa que eu peço para vocês são o básico, né? Sente-se numa cadeira. Não fique deitado nem em cima da cama, tá? Primeiro ponto importante. Eu vou dar meu 100% aqui para vocês. Eu estou aqui às 8 horas da noite, em plena quarta-feira. A gente poderia estar fazendo mais milhões de coisas. Mas eu estou aqui para dar o meu 100% para vocês. O meu conhecimento, tudo que a gente para para estudar, tudo que a gente para para fazer, das reuniões que eu faço, toda a experiência e a expertise que eu tenho, eu venho trazer para ti e dar aí para você poder aplicar no seu negócio. Então, o mínimo que a gente espera é que você esteja aí pronto para receber essas informações. Como? Sentado, com papel e caneta, senta ali na cama com a gente vendo quase o seu cérebro pelo nariz, né? Porque você coloca a câmera aqui. Ou então cochilando, deitado na cama, né? No banheiro, fazendo suas necessidades. Então, a gente já sabe, né, gente? Que tem coisas aí que é melhor a gente evitar, né? Para a nossa própria dignidade e também em respeito ao próximo. E eu espero que você esteja de câmera aberta. Porque quando você está de câmera aberta, nós estamos vendo vocês, como vocês estão, a reação de vocês com o treinamento. E outra coisa importante, você se compromete a prestar mais atenção. Porque você está vendo que tem alguém de olho no seu ali. Então, você automaticamente tem uma postura mais apresentável. E como a gente vai falar hoje de negócio, como você pode atender melhor os seus clientes, o primeiro ponto que a gente precisa saber chama-se postura, tá? Isso é extremamente importante, gente. A postura, ela vende, tá? Porque a maioria das pessoas está ali, ó, com a morrendo. E a gente gosta de gente com energia. Não é gente morrendo aí, caindo pelos cantos, não. Então, ó, tá com a... Ah, mas eu já estou cansada. Nós também estamos, trabalhamos o dia todo. Vamos tomar um Magnus. Eu estou tomando até um café, porque aqui está frio. E, ó, bora. Senta, liga a sua câmera. Se tiver dúvida, no final ou entre e-mail, eu vou fazer perguntas aqui. Vocês podem falar. Fernanda vai ficar de olho no YouTube para mim, porque eu não estou com o meu YouTube aqui aberto. Inclusive, vou até fazer isso agora. Para poder estar acompanhando vocês, tá? Mas lembrem-se que aqui nós estamos com empresários. Então, vamos começar com a nossa postura de empresário. Eu quero ver todo mundo com essa câmera aberta aí. Bora lá, gente. Vamos começar aqui. Vou compartilhar. Uai, o que é isso? Fernanda me tirou para todo mundo. Já vou me voltar. Obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Isto. Todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Estamos aqui com o pessoal do YouTube. Hello para vocês. Que agora que eu estou vendo vocês. E também com vocês aqui no Zoom. Que é a Alavip. Né, gente? Que é que a gente consegue se ver. Gente, para quem não me conhece, eu acredito que a maioria de vocês me conhece. Segunda-feira aí eu estava lá na apresentação, né? Falando um pouquinho da oportunidade para os convidados de vocês. Espero que vocês tenham feito um bom fechamento. Entrado em contato com essas pessoas. Não deixem de fazer um acompanhamento com esses contatos que vocês convidaram. São potenciais empresários para o seu time. E a gente até aprendeu muito, né? Sobre o quanto que é importante a gente poder escalar nosso negócio, criar nossa renda residual, nossa renda passiva. Então, façam ali o acompanhamento com as pessoas que vocês convidaram. Tudo bem? Vamos começar o conteúdo hoje. Nós vamos falar de skincare integrativo. O que é o skincare integrativo, Brenda? O skincare, basicamente, significa cuidado com a pele. Quando a gente coloca o integrativo, significa que a gente já colocou ali um tratamento que ele vai cuidar de forma mais integrada, né? De forma como ele não vai atuar somente no sintoma. Ele vai ter outras variáveis, tá? Eu já estou tão acelerada que eu falei, vou me apresentar e nem falei meu nome. Para quem não me conhece, acredito que todo mundo me conhece, gente, meu nome é Brenda Loyola, tá? E eu já estou aqui animada para passar conteúdo para vocês. Vocês já viram minha apresentação na segunda-feira, então não preciso nem contar mais muita coisa. Então, vamos lá. Hoje nós vamos passar por vários conteúdos, tá? Então, nós vamos começar falando um pouquinho de pele, porque para a gente falar de produto de pele, a gente tem que saber pelo menos um basicão de pele, né? Para a gente poder falar de produto, a gente precisa saber para que o produto serve. Para a gente poder atender o cliente, é importante a gente saber fazer uma avaliação da pele, muitas vezes, para poder fazer a venda do produto. Vamos ser simples aqui, você não precisa ser o profissional especialista em detalhes da pele, porque o seu cliente quer saber uma única coisa. Isso que você tem vai resolver o meu problema? É isso que a gente precisa passar, tá? Só que nós, como especialistas em sei tu, vamos colocar assim, nós precisamos ter as informações básicas para caso haja alguma pergunta, a gente consiga solucionar a objeção, solucionar a pergunta que o cliente trouxe para a gente. Inclusive, na maioria das vezes, a gente é bem básico e bem sensorial com as experiências com os produtos para realizar a venda, né? Nós temos aí produtos cheirosos, com um ótimo sensorial na pele. O que é um sensorial na pele, Brenda? É aquele negócio que você sente já uma sensação gostosa, né? Na pele, quando você usa. Então, isso já facilita metade do caminho, né? Já é metade da venda feita ali, o produto já faz, já atua ali na venda, né? Inclusive, o Day Use, que nós vamos falar mais para frente, justamente auxilia nisso, tá? Mas vamos passar por essas fases e no final, nós vamos... Eu vou dar um script prontinho para vocês com uma estratégia para que vocês aproveitem para fazer e trabalhar essa semana, tá? E depois a Fernanda vai fazer o sorteio e nós vamos lançar o desafio da próxima semana. Então, vamos começar falando um pouquinho de pele. Quais são os tipos de pele que a gente tem hoje? Deixa eu mudar meu zoom aqui, isso aqui. Tá me incomodando aqui, eu não tô enxergando. Pronto. Quais são os tipos de pele que a gente tem hoje? São quatro, mas normalmente vocês vão achar três, tá? Pele normal, pele seca, pele oleosa, pele mista. As principais que a gente encontra hoje é pele seca, oleosa ou mista. A pele normal, no Brasil principalmente, é muito raro a gente ter, tá? Então, a pele normal é aquela... Gente, aquela pele maravilhosa, né? Suave, macia, com elasticidade. Nós vamos falar hoje de elasticidade, o que significa que é uma pele flexível, só que é o seguinte, como ela é normal, ela não tem nada pra mais e nada pra menos, ela pode ter uma tendência maior a ficar mais seca, principalmente agora na época do frio, tá? A pele seca, ela requer mais cuidado, né? É uma pele mais fina, normalmente são peles mais maduras, são peles mais secas, né? Tem poros. O que é poro, Brenda? Poro é aqueles buraquinhos que a gente vai vendo, tipo um mais abertinho na pele, né? Então, normalmente, tá nessa região aqui, na testa, no queixo, porque é onde tende a ter mais oleosidade. Tem mais tendência a descamar. Sabe aquela pele que descama? Então, ela, né, a pele seca, ela tem essa tendência. E também uma tendência a formar rugas. Por quê? Eu quero fazer uma analogia com vocês. Uma, um solo. Pensa num solo. Pensa no negócio, a gente via muito na época de escola, né? Estudava secas. O solo, quando não tem chuva, né? Como que ele fica? Ele fica seca, ele fica rachado. Como ele fica rachado, ele fica cheio de linhas. Então, a hidratação é um dos pontos principais quando a gente fala em rejuvenescimento. Uma pele hidratada é uma pele saudável, é uma pele preenchida na maioria das vezes. Então, a pele seca, normalmente, ela tende a rachar. Quando racha, forma a linha de expressão. Esse é um dos maiores fatores para o envelhecimento precoce, tá? Então, beber água e usar hidratante. Uma pele mista é uma pele que é uma parte seca, uma parte oleosa. Normalmente, ela é mais oleosa na zona T. Você já viu aquele pouco? Fica com aqui brilhando, aqui brilhando e aqui brilhando. Essa é a zona T. Normalmente, quando o seu cliente fala assim, como que é a sua pele? Você sabe qual que é o seu tipo de pele? Você vai falar, minha pele só tem mais oleosidade nessa área. Uma pele mais mista. Só que, normalmente, ela tem pontos de ressecamento também, né? Porque a única parte que ela tem óleo é aqui. E a pele oleosa, que é comum ser na pele brasileira, né? É o que a gente mais encontra hoje no Brasil, é a pele oleosa. Que ela tem um brilho mais intenso, algumas até demais, que parece que você fritou óleo na cara. Não sei se já tiveram essa experiência de ver alguém, que estava todo brilhoso, né? Tem os poros mais dilatados. Por quê? Poro dilatado, gente, basicamente, é excesso de célula morta e excesso de oleosidade. Por onde que vai passar a oleosidade que está aumentando na pele? Pelos poros. Então, os poros se dilatam, ou seja, eles abrem, e isso faz com que eles fiquem mais aparentes. Tudo bem? Porque, normalmente, por conta de ter mais óleo, ela tem uma tendência a formar mais espinha e cravo. O cravo, ele é a sujidade, o acúmulo dessa oleosidade, né? Quando ele inflama, ele vira uma espinha. Não pode apertar, viu, gente? Um fato muito importante. Não apertem, porque tem tendência a manchar. Então, essa é a diferença. Só que, quem aqui já escutou alguém falar assim, ah, minha pele oleosa, por isso que eu não hidrato? Alguém já escutou falar? Minha pele oleosa, por isso que eu não hidrato. Uma pele oleosa não quer dizer uma pele hidratada, tá? Por quê? Porque uma pele oleosa, o óleo, ele não hidrata. O que hidrata é água. Então, o óleo, ele só fica ali aquela camada de oleosidade na pele, impedindo com que a pele resseque mais, tá? Mas, é importante a gente hidratar com hidratantes específicos para o rosto. Viu, gente? Sempre é legal quando alguém te falar assim, ah, eu não hidrato minha pele com que minha pele oleosa. Você vai falar assim, esse é mais um motivo para que você hidrate. Porque a sua pele sendo oleosa, se você não hidratar, mais oleosa ela vai ficar. Porque o seu corpo entende que está faltando proteção, faltando hidratação, e ele começa a aumentar a oleosidade. Só de você começar a hidratar com um hidratante específico para o rosto, automaticamente a sua oleosidade já vai diminuir, tá? Isso é um ótimo argumento de usar para esses clientes. Mas, Brenda, eu não uso nada na pele, não uso maquiagem, tenho uma pele boa. Por que eu vou cuidar da pele? Primeiro ponto importante, tá? 80% dos fatores de pele a gente pode prevenir. Só 20% que não tem como a gente mexer, tá? Como a gente vai prevenir isso? Com hábitos saudáveis. Controle de estresse, bebendo água, tendo um bom cuidado com a pele, né? Tendo uma boa alimentação, até praticando atividade física. Então, a pele é o maior órgão do corpo. A gente precisa ter esse cuidado com ela, tá? Mesmo que você não use nada. O melhor tratamento se chama prevenção. Então, a partir do momento que você começar a cuidar da sua pele, o resultado que você vai ver vai ser daqui 10 anos. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, minha pele piorou da noite para o dia. Não é que ela piorou da noite para o dia. É porque você esperou acumular tudo para que você realmente tivesse um impacto. A gente é igual engordar. Você engorda um quilo. Ah, só um quilo. Engorda dois. Ah, só dois. Engorda três. Quando você vê, deu doze. Você fala, meu Deus, olha o meu tamanho. Porque você teve um impacto de uma vez. Agora, você não ligou para os detalhes. O pouco a pouco, o pouco a pouco de todo dia. Então, o resultado da pele daqui 10 anos é do cuidado que você vai ter a partir de agora. Eu sempre falo isso com os meus clientes, tá? Vamos gerar educação para os nossos clientes. Então, por que eu tenho que cuidar da pele? Porque a gente está exposto o tempo todo. Ao sol, à luz azul, aos ring lights, às luzes de casa. A gente está exposto à poluição de fábricas, à poluição do ar, uso de cosméticos inadequados, à fumaça de cigarro. Tudo isso prejudica a pele. Ajuda com que a pele perca colágeno, tá? Então, vai ficando mais flácido. E vai favorecendo o aparecimento de ruga, mancha, sulcos, gente. Aquele caído, assim, tá? Sulcos, quando a pele cai. Manchas que dão um efeito de pele mais envelhecida, tá? Então, a gente pode trazer isso de forma mais preventiva, tendo o cuidado básico diário do skincare, tá? Então, por que cuidar da pele? Por que eu tenho que retirar a maquiagem para dormir? Porque a sua pele precisa respirar. E durante a noite é onde a nossa pele mais trabalha, onde o nosso corpo mais trabalha. Então, ela precisa estar respirando com ativos adequados para que ela faça a função dela. Por que eu tenho que limpar a pele? Eu já falei aqui, né? Porque a gente está acumulando sujidade, poluição, resquício de cigarro, né? Os raios ultravioleta vai penetrando, ambiente com ar-condicionado, tudo isso vai aumentando as bactérias, os poluentes da nossa pele e vai prejudicando. Por que eu devo esfoliar a pele? A nossa pele, ela passa por uma renovação a cada 21 dias, né? E se a gente não fazer esse processo de esfoliação, isso vai sendo acumulado. Aqui, né, o que a gente enxerga, normalmente você não está com o microscópio olhando o que tem ali. Isso aqui a gente chama de camada córnea. Aqui, gente, está cheio de célula morta. Aí pensa o seguinte, vocês vão encontrar clientes e falar assim, ah, mas eu uso creme X, eu já fiz tratamento Y, eu já usei os melhores produtos e minha pele não melhora. Mas é lógico, você está aí renovando a pele a cada 21 dias, você não faz nenhuma esfoliação nessa pele, aqui está cheio de acúmulo de célula morta. Como que o produto vai entrar? Como que ele vai penetrar na pele? Então, para isso, a gente precisa fazer uma esfoliação, tá? Então, a esfoliação, a gente vai falar daqui a pouco, ela vai ser de acordo com cada pele, mas é necessário com que a pele seja esfoliada, porque às vezes você está passando um ótimo hidratante, mas não está resolvendo porque você está com uma camada desse tamanho aqui de célula morta, que não deixa o produto entrar, tá? Por que eu tenho que hidratar minha pele? A gente já falou isso agorainha, porque uma pele ressecada é uma pele que tende a rugas. Normalmente, também é uma pele que dá mais manchas, porque a hidratação traz saúde, vitalidade, traz brilho, luminosidade, tá? Então, é muito importante, traz vida, né? Não fica aquela pele opaca, é uma pele com vida, tá? Quais as maiores queixas que a gente tem hoje na pele? Mancha, oleosidade ou espinha, poro dilatado também entra um pouquinho aqui, e linha de expressão. Esses são as maiores queixas que as pessoas têm atualmente, tá? Mancha, por que ela surge? A mancha, ela tem alguns fatores. Primeiro deles, em grande parte, disfunção hormonal. Essa disfunção hormonal, ela pode ter sido principalmente por anticoncepcional, dilmirena ou gravidez. São os três principais fatos da mancha hormonal. A mancha também tem uma tendência a ser de fundo emocional. A nossa pele, né, gente? Ela responde muito rápido ao nosso sistema emocional e nervoso. Então, tem gente que tem psorias, tem gente que tem dermatite, tem gente que tem implano, né? A maioria das doenças de pele, elas são psicossomáticas. Então, a mancha, ela também muitas vezes entra aí. A pessoa pode ter um melasma, por exemplo, de fundo emocional. Baixa de hidratação, falta de uso de filtro solar, que aí é decorrente do sol, né? Que vai queimando a pele. Então, esses são os principais fatores pelo qual a mancha surge. Tudo bem? Entendido aqui por que a mancha surge? Estou mostrando aqui minhas colinhas também. Segundo ponto, oleosidade e espinhas. 70% das espinhas em mulheres entre 24 e 54 anos vem de problemas hormonais. A nossa pele, ela tá muito... Ela é muito sensível às oscilações hormonais. Tanto que vocês podem observar que a pele na menopausa vai ficando mais seca. A pele na TPM da espinha. Isso é sistema hormonal. E na grande maioria das vezes, o próprio exame de sangue não consegue pegar. Eu falo muito que as minhas clientes gostam... Ai, porque a minha dermatologista, porque a minha exceticista, porque a minha amiga... Então, eu sempre dou exemplo, né? Porque número é prova. Então, 70% das espinhas que são mulheres de 24 a 54 anos surgem por problemas... Não é problemas, oscilações hormonais, tá? Então, quais oscilações hormonais? Menopausa, né? A disfunção, desequilíbrio hormonal. Tanto que na época da adolescência, aí começa a ter uma mudança hormonal. As adolescentes vão tendo mais espinhas, né? O excesso de oleosidade pode ser por falta de hidratação, por falta de limpeza, né? Que é a higiene básica mesmo de lavar o rosto com um sabonete específico, tá? E também pode ser por uso inadequado de cosméticos. Tem gente que tem a pele mais sensível. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe é esteticista, mas durante a vida toda teve acne da mulher adulta. Que é uma acne que dá nas mulheres entre 24 e 54 anos. Ela é nessa região aqui, ó. Acne hormonal. E aí ela não conseguia melhorar. Podia abusar ácido, tratamento estético. O que que resolveu a acne dela? A espinha dela? Fem. Porque ele equilibrou o sistema hormonal. Isso é um tratamento integrativo que não vai na causa. Porque ela poderia usar ácido, por exemplo, pra secar. Mas as espinhas nunca iriam parar de surgir. Porque o problema tava na parte hormonal. Equilibrou os hormônios, automaticamente parou de surgir novas espinhas. Esse é o conceito do integrativo, tá? Linha de expressão. Gente, a linha de expressão eu não vou falar agora. Eu vou falar mais pra frente. Tem três fatores aí que a gente tem pra o envelhecimento, tá? E como que a linha CEITU pode auxiliar nessas queixas, né? A gente tem o básico que funciona. Lembra que eu falei que o maior tratamento é a prevenção? Então, quando a gente começa a ter o passo a passo básico, que é todo ser humano, seja homem ou mulher, precisa de ter pelo menos esses cuidados. Primeiro, lavar. Todo ser humano precisa lavar a pele com um sabonete específico. Esquece sabonete. Ah, Brenda, mas eu uso um sabonete pro rosto em barra. Sabonete em barra até pro corpo faz mal, porque ele tem muito sal. E o sal resseca a pele, seja do corpo ou do rosto. Ah, mas é pro rosto. Vai ressecar. Não adianta. Então, todo ser humano precisa de um sabonete para o rosto. Não é pra usar sabonete de corpo no rosto, tá? Segundo ponto. A gente precisa esfoliar a pele. Algumas peles mais, outras menos. A gente vai falar isso daqui a pouco. Por quê? Porque a gente já falou isso. Porque a pele renova a cada 21 dias e vai acumulando células mortas. E pra ter uma pele mais saudável, no qual ela receba melhor os ativos que a gente coloca de outros produtos, ela precisa estar limpa. Ela precisa estar ali pronta pra receber. Segundo ponto. Nutrição. A nossa pele precisa de nutrição. Os nutrientes são fundamentais para que a nossa pele esteja saudável. Uma vitamina D, uma vitamina C. É através das vitaminas, que são os combustíveis, que a nossa pele vai dar comandos pra regenerar, pra reparar, pra as células se multiplicarem. É a mesma coisa do nosso corpo, gente. Nosso corpo é feito de células. Então, tem as células da pele, né? No qual vão precisar de nutrientes, de dentro pra fora e também de fora pra dentro. Tá? A gente também precisa do quê? Hidratação. Fundamental. Hidratação pra manter a pele saudável, né? É tanto em questão de saúde em si, quanto em questão de estética. Tem uma pele mais viçosa, com mais vida, né? Com mais tônus, com mais colágeno. Pra tudo isso, a gente precisa de hidratação, tá? E também a proteção através do filtro solar, tá? Isso é muito, muito importante. Fechamos aqui, então, por como que... Quais são os requisitos básicos de cuidado que toda pele precisa? Seja homem ou seja mulher, certo? Limpeza, renovação, que é a esfoliação, nutrição, hidratação e proteção, certo? Quais produtos, então, a gente tem hoje pra ajudar? Primeiro, uma pré-limpeza, que é o demaquilante, né, gente? Muita gente não usa o demaquilante, usa espuma pra retirar maquiagem. Não usa espuma pra tirar maquiagem. A espuma é pra limpar. O que demaquila é o demaquilante. Então, ele retira as sujidades iniciais, ele vai ajudar a tirar maquiagem. Tanto que se você usar só a espuma pra tirar nossa base, gente, a pele, se você limpar na toalha, você vai ver que ela ainda vai ficar suja. Porque ele não é pra tirar, porque a maquiagem ainda tá ali. Então, a gente faz uma pré-limpeza, que é com o demaquilante, que tem também ativos, né? Tem aí vitamina E, tem vitamina B5, o extrato de aveia. Não deixa a pele ficar oleosa. Ele não tem óleo nem mineral, nem vegetal, tá? O demaquilante da CITU, ele pode ser usado sem enxágue, tá? Ah, Brenda, cheguei na festa de madrugada, vou passar um algodãozinho com o demaquilante e vou deitar. Posso? Pode, não tem problema. Mas eu sempre recomendo uma limpeza dupla, tripla. Dupla com espuma, tripla com esfoliante, se for o dia de esfoliar, tá? Por quê? Porque você precisa, além de tirar a maquiagem, limpar os resquícios que ficam, tá? Isso é muito importante. Então, o demaquilante, ele é o mais indicado para uma pré-limpeza, tá? Depois a gente vai para a espuma. A espuma, gente, ela é incrível, porque ela é super multifacetana, né? Que a gente pode falar assim. Então, a espuma, ela pode... A outra coisa importante, o skincare tem que ser feito de manhã e à noite, tá? Muito importante isso, todos os dias, de manhã e à noite. Ah, mas eu não usei maquiagem durante o dia, não interessa. Tem que limpar a pele à noite para dormir e de manhã, tá? Todos os dias. Não precisa lavar o rosto três vezes, quatro vezes por dia. Excesso de lavagem de rosto pode aumentar a oleosidade. O ideal é você usar aí de manhã e à noite, tá? Então, o que a espuma tem? A espuma tem extrato de aloe vera, ela tem vitamina B5, que é o panthenol, e o extrato de aveia. O que isso faz? Ajuda, como anti-inflamatório, como clareador, como hidratante, e ajuda ao extrato de aveia, por exemplo, ajuda a puxar a oleosidade. Lembra do Fiverr, que a fibra cola na gordura e manda ela embora? A aveia, ela é uma fibra. Então, quando a gente passa o produto com esse ativo na pele, ele ajuda a sugar. Igual o detergente faz quando a gente lava a vasilha, não suga a gordura e tira? É isso que a espuma faz. Ela suga a gordura e tira, tá? As moléculas de óleo grudam ali no extrato de aveia e levam embora. Então, vai ajudar na oleosidade, vai ajudar automaticamente na espinha, porque ela é anti-inflamatória, ela dá uma sensação de refrescância, tá? E, além disso, ela vai ajudar no clareamento, tanto que muitas pessoas usam em axila, virilha, pescoço, tá? Breira, então, essa espuma, por exemplo, pode surgir quando você falar que a espuma ajuda no clareamento, tá? Então, ela tem ácido? Não, nenhum produto tem ácido corrosivo, vamos falar assim, fotossensível, tá? Então, é importante a gente entender isso. Depois, a gente vai para o esfoliante, né? Para mim, gente, um dos melhores produtos que tem da linha facial é o esfoliante. Eu amo, não sei vocês. O esfoliante, gente, qual que é o diferencial que é legal vocês destacarem? Todo o esfoliante físico, né? O que faz a esfoliação física é o talo de bambu e a sílica de arroz, tá? Não tem esfoliante plástico nem de alumínio. Primeiro, para não prejudicar a pele, porque essas esferas de plástico, de alumínio, são muito grandes. Assim, quando você olha em comparação à sílica de arroz e ao talo de bambu, né, gente? Não grande no olho nu. E elas acabam fazendo uma esfoliação muito abrasiva, podendo até manchar a pele. Inclusive, muitas pessoas mancham pele por excesso de esfoliação com produtos inadequados. Açúcar, café, produto, ó, alimenta, tá no estômago, não na pele. Fala que o seu cliente, ah, eu faço esfoliação com açúcar. Meu Deus do céu, gente. Não faz, não pode, de jeito nenhum, tá? Então, a esfoliação, ela vai ajudar a tirar essas células mortas, né? Trazer essa pele aí nova pra evidência, vamos colocar assim. E ela vai fazer uma limpeza mais profunda da pele. Quando que eu posso usar esfoliante? Não se deve usar esfoliante todos os dias. Para as peles oleosas, duas vezes por semana, em dias alternados. Pra pele seca, uma vez por semana. Pra pele mista, uma entre duas. Depende do que a cliente vai sentir. E pra peles sensíveis, ah, eu tenho rosácea, eu tenho dermatite, eu tenho inflamação, eu sou alérgica. A cada 15 dias somente. Principalmente agora no frio, tá? Normalmente no verão, nossa pele tende a ficar mais oleosa, né? Mas no frio, principalmente uma vez por semana, a cada 15 dias, tá? Então, gente, outra coisa legal de se falar. Existem muitas pesquisas que mostram hoje que grande parte da morte da vida no oceano vem por esses esfoliantes que vão pelo ralo até chegar nos oceanos, né? Então, a gente também tá contribuindo aí pela questão ambiental, tá? Então, os produtos não são prejudiciais nem pro meio ambiente, nem pra fauna, nem pra flora e nem pra nossa pele. Nossa, bem rico, né? Nem fauna, nem flora. E aí, ó, antes de eu mostrar pra vocês os hidratantes, eu quero mostrar esse material aqui, é o material oficial, tá? Da CITU. Aqui tem um exemplo da nossa pele, né? Então, de baixo pra cima, deixa eu colocar a setinha. De baixo pra cima, aqui a gente tem a corrente sanguínea, aqui é gordura, aqui é a estrutura da nossa pele, tá? A nossa pele aqui em cima, a forma como a gente vê ela vai depender dessa estrutura de dentro, tá? Como que funciona aqui essa estrutura de dentro? Esse marronzinho, essa linha marrom, é o colágeno. A gente tem alguns fatores que são importantes. Colágeno, elastina, ácido hialurônico e ceramidas. Guardem essas quatro aí. Ah, porque as pessoas hoje isolam muito. Ah, você precisa de colágeno, você precisa de elastina, você precisa de ácido hialurônico. Não, é o conjunto que dá o resultado. Então, a gente precisa de um equilíbrio entre colágeno, elastina, que é o verdinho, e ácido hialurônico. Qual que é a função de cada aqui? O colágeno, ele ajuda a manter a pele ali no lúquo. Espera aí, gente, que a Brenda travou. Deixa ela voltar aqui, né? Ela deve ter caído. Olha, gente, que horror. Desligou sem... Pronto. Agora voltou. Pronto. E o Zoom tá me aguentando, gente. Que piscreza. Vou voltar. Então, é... Até esqueci que eu tô falando, gente. Fiquei até chocada. Vamos lá. Ah, tá. Da calcinha velha. A Bonca Joana até apareceu na minha frente agora, que é ela que deu esse exemplo, que é maravilhoso. Gente, todo mundo já teve uma calcinha velha. Eu sei que quando vocês foram casar, jogaram todas as calcinhas velhas fora pra ficar com calcinha bonitinha, né? Ou homens com as cuecas relaxadas. O melhor exemplo da pele com elastina e sem elastina é esse exemplo aqui. Pensa naquela calcinha, naquela calça velha. Como que fica? Ela é aquela que vai, quando você estica, ela vai e ela fica. Ela não volta mais. O elástico tá desgastado, certo? Uma pele, então, que tá sem elastina, não está com uma boa elasticidade, é aquela pele que você estica e quando você solta, ela mantém esticada, caída, morta. Entendeu? A pele com elastina é aquela pele de neném que você puxa e ela volta pro lugar. Igual a calcinha nova, ou a calça nova. Você estica e ela volta pro lugar. Entenderam? E uma sem é quando você estica e ela mantém ali no lugar. Mantém fora do lugar, né, na verdade. Então, aqui tem essa diferença entre o ácido hialurônico, que dá sustentação, o colágeno, que repara e ajuda a manter a pele no lugar e a elastina, que traz essa elasticidade pra pele, tá? Qual que é a diferença dos nossos hidratantes hoje, já que a gente vai entrar em hidratação? Os ativos que a gente usa são ativos mais potentes. Então, hoje a gente utiliza o ácido hialurônico de baixo peso molecular. O que é isso? O ácido hialurônico de baixo peso molecular, ele permeia mais profundamente na pele, fazendo com que a pele fique mais hidratada. Ele consegue puxar até mil vezes a quantidade de água, né, que você tem no corpo pra aquela região. E ele retém aquela umidade. E pensa só numa pele com uma boa hidratação, uma pele mais preenchida, né? Não é aquela pele opaca e seca. E o ácido hialurônico de alto peso molecular, que é o que tem na maioria hoje nos produtos, nos produtos gerais do mercado, ele só fica ali em cima pra fazer uma camada de proteção, pra não deixar a água sair. Então, esse aqui tem principalmente uma melhor função preenchedora também, suavizadora de rugas, tá? Porque ele vai permear na pele, enquanto o outro só vai ficar doar de fora. E aí, quem entra os nossos hidratantes? O primeiro, a bruma, que ela vai reparar a barreira de proteção da pele e ela vai hidratar profundamente. A bruma, gente, a água que tem nela, muita gente fala, nossa, Brenda, nossa mesmo, esse café tá gelado. Nossa, Brenda, essa bruma desse tamanzinho, 110 reais, 112 reais, por que é todo esse valor desse tamanho? Gente, a água que tem na bruma, somente uma empresa na Coreia do Sul que consegue extrair, tá? Então, é de uma empresa exclusiva que faz a extração dessa água, que é uma água marinha e vulcânica, pra que a gente, até ela chegar na gente, gente, essa água até é barata, né? Por isso que é importante a gente saber de onde vem ali o produto. Porque chega na nossa mão, o produto pronto. Mas tem todo um backstage importante, né? Então, ela passa por uma tecnologia e ela é muito rica em minerais, nutrientes, que quando entra na pele consegue permear. Inclusive, ela é uma água muito recomendada pra dermatite, pra rosácea, tá? Existem artigos científicos comprovando a eficácia dela na diminuição da inflamação da pele. Então, ela vai ajudar também a diminuir, por exemplo, a inflamação. Peles com muita vermelhidão, né? Outra coisa importante, como ela é uma água, uma bruma termal, ela ajuda a equilibrar a temperatura da pele. O que isso significa? Que quando a gente, por exemplo, tá no dia a dia, tá fazendo atividade física, né? Tá na correria, nosso corpo, ele aquece. E aí, quando esse corpo aquece, normalmente ele também tem uma tendência a manchar. Quando toma sol, tem uma tendência a manchar. Quando você aplica a bruma, o que que acontece? Ela volta a temperatura pro ideal. E isso faz com que você diminua a chance de ter mancha, tá? Então, ela vai ajudar na prevenção das manchas. Sabe aquela cliente que ia falar com você assim, nossa, tudo que eu faço é minha pele mancha. Qualquer coisinha é minha pele mancha. Esse produto é aquilo que você vai precisar passar pra ela, tá? E aí, a bruma, além disso, ela ajuda muito na fixação da maquiagem. Ela dá aquele efeito lifting natural. Tudo lifting. É aquela sensação de repuxada, sabe? Isso é naturalmente, porque ela vai ajudar a estimular o colágeno. A bruma, ela tem um ativo, que é o extrato da chicória, que é o único ativo que faz o mesmo efeito do sol na pele para a produção de vitamina D, né? Grande parte da população brasileira tem baixa de vitamina D, o que pode causar depressão, tá? A vitamina D, sem ela, a pele não consegue regenerar totalmente. E, além disso, a vitamina D, ela vai ser muito importante pra ajudar... Desculpa. A única forma da pele, do nosso corpo, ter vitamina D é através da pele produzindo, através do uso de tomar sol, vamos colocar assim. Só que a gente sabe que o sol também traz os malefícios, né? Então, aqui é como se você tivesse o efeito do sol para produzir vitamina D, só que sem os efeitos colaterais. Ela faz esse mesmo efeito, tá? Inclusive, mais de 80% da vitamina D é produzida, do nosso corpo é produzido pela pele. Então, ela vai ajudar muito nisso, tá? Ela tem água marinha e vulcânica da Ilha de Jejum, na Coreia, tá? Além disso, vai ajudar na proteção. E aqui a gente tem os hidratantes, né? Diurno e noturno. Qual que é a diferença? O do dia tem tecnologia Pure Soft e tem filtro solar. Não se pode usar filtro solar para dormir. A pele precisa respirar e o filtro solar faz uma barreira de proteção. Então, ele tem um FPS 20 que vai auxiliar aí na potencialização da hidratação. Brenda, posso usar? Tem que usar um filtro solar depois? Pode, até deve, né? Para a gente poder estar aumentando isso aí. Então, o filtro solar do dia, ele tem vários ativos. Ele tem aquele ácido grono que eu mostrei para vocês, que permeia mais na pele. E ele tem vários extratos naturais, né? Como aí os polissacarídeos, a semente da planta indiana cássia. Tudo isso aí é no catálogo, viu, gente? Vocês conseguem acessar extrato de portulaca, vitamina E, óleo de macadamia. Tudo isso aí vocês conseguem ter direto no catálogo. Inclusive, essa imagem é do catálogo. E a Bruma, o hidratante, ele vai aumentar até 83% a oleosidade. A oleosidade não, a hidratação da pele sem aumentar a oleosidade, tá? Então, ele faz uma hidratação profunda, sem melecar, né? Ele vai evitar com que a pele diminua a água. Além disso, ele tem o Pure Soft, que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, que faz uma camada de proteção, não deixando os poluentes penetrarem. Lembra que eu falei? Que a fumata do cigarro, poluição do diário, sol, tudo isso vai prejudicando a nossa pele. O que o Pure Soft faz? Ele, além de manter a hidratação, ele forma uma camada de proteção. E o da noite repara a hidratação, restaura a hidratação enquanto dorme. Então, de manhã, a pele já amanhece, a pessoa já amanhece com pele de bebê, tá? Então, por conta desse conjunto de ativos, eles também, o da noite principalmente, vai auxiliar tanto na prevenção de linhas, quanto na suavização de linhas finas, tá? E não de rugas profundas. Para isso, a gente vai ter uma outra coisa, tá? Então, qual que é a diferença aqui? Esses hidratantes, eles ajudam a prevenir as linhas finas. E o da noite, além de prevenir, auxilia a suavizar as que já tem. E ele tem efeito calmante também, né? Na pele ali, durante a noite. Ficou claro? Alguma dúvida aqui sobre essa primeira parte que a gente passou? O extrato da chicória auxilia na produção de vitamina D. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. A bruma pode ser usada em criança? Pode, não tem contraindicação. Mas a indicação, né? Não existe uma contraindicação, mas a indicação é a partir ali dos 16 anos, tá? Mas não tem problema. Pode usar, por exemplo, no braço, né? Com alguma alergia, alguma sensibilidade, tá? Não é uma dúvida, né? Muito bem explicado. Então, bora dar continuidade. Aqui eu vou mostrar pra vocês o que o Purisoft faz, tá vendo? Então, ele forma essa camada de proteção quando ele entra na pele, tá vendo? Não deixando as coisas que agridem prejudicar permeando na pele, tá vendo? Então, ele vai formar essa proteção, além de potencializar a hidratação. Combinado? É isso aí que ele faz. Inclusive, olha só a diferença de uma pele tratada com Purisoft e uma só com água. Vocês conseguem observar alguma diferença? Sim, né? Pensa. Então, aqui, igual eu falei com vocês, uma pele rachada, uma pele seca. É assim que fica a pele, né? E uma pele hidratada já vai ficando juntinha ali, bem hidratada. E isso aqui é o Yellow Smooth, que é um ativo que tem no da noite, que ajuda a potencializar o efeito do ácido hialurônico, pra manter a sustentação da pele, tá? Essa é a diferença aí dos dois produtos. No do dia, Purisoft, no da noite, Yellow Smooth, que é um conjunto de ativos que auxilia a potencializar o efeito preenchedor do ácido hialurônico, viu? Muito importante. Esses dois ativos são ativos exclusivos, tá? Não se acha aí em qualquer lugar. Aqui é um experimento mostrando a diferença de hidratação na pele. Aqui, nessa primeira foto, a gente tem uma pele desidratada. Aqui são duas horas após passar o hidratante. Olha só, ele vai diminuindo essa desidratação ao longo do dia. Olha o quanto que já diminuiu em duas horas, tá vendo? Ele vai agindo na pele. Em 24 horas, ele continua agindo ali e a gente já tem uma diminuição gritante. Só que, após isso, com 48 horas, a gente já começa a sentir, a ver um aumento nessa desidratação. Então, por isso que é importante a gente estar hidratando pela manhã e à noite, todos os dias, tá? O do dia... Ah, já, outra coisa. Ah, Brenda, eu quero comprar o hidratante, um hidratante só. Qual eu compro? Começa com o do dia, mas não use a ele à noite, tá? Porque ele tem filtro solar. E filtro solar a gente não usa à noite. Aqui tem mostrando, né, dentro dos painéis, o quanto que o hidratante ajudou na hidratação. Pele seca. Então, a gente entendeu ali peles, a gente entendeu peles no início. Pra pele seca, 83% que ele aumentou em média. Pra peles normais, aumentou 31%. E pra peles hidratadas, aumentou aí até 10%, tá? Então, mesmo em peles que já são hidratadas, a gente conseguiu auxiliar a aumentar mais a hidratação. E aí, vem, né, gente? Agora a gente é mais chique. A gente tem mais produtos especialistas pra poder, né, entregar aí pros nossos clientes. Então, agora você pode fazer uma consultoria real com o seu cliente. Porque a gente vai precisar realmente entender a necessidade do cliente pra que a gente possa fazer uma melhor indicação, tá? Isso é muito importante. Então, se você hoje quer ser só um vendedor, tirador de pedido, você vai ser aquele que vai ganhar menos dinheiro. As pessoas que mais fazem, ganham não. Quem ganha dinheiro é criança. Nós somos adultos, então nós fazemos dinheiro. As pessoas que mais fazem dinheiro são aquelas que ouvem os seus clientes. Que existe a venda consultiva e a transacional. A maioria do povo quer o quê? Tirar pedido. Tá esperando bater na porta. Tá esperando isso não cair do céu. Se você for aquela pessoa que está preocupada com o resultado do seu cliente, isso vai fazer com que você venda mais. Por quê, Brenda? Porque quando você olha o cliente como alguém que tem um problema que precisa ser solucionado, você vai realmente indicar aquilo que ele precisa. E muitas vezes aquilo que ele precisa é muito mais do que só você tacar um produto qualquer nele. Quando você indica o que ele precisa, ele tem mais resultado, ele vira um cliente fiel e ainda te indica mais clientes, tá? E aí que entra o nosso system. Gente, é chique. Agora eu vou arrasar no meu inglês, né? Com o nosso time specialist, que é o nosso sistema de especialistas em tempo. Então, o que é o system time specialist? Primeiro, eu preciso entender que a C2 system é uma nova categoria. Então, a gente tem linha facial, linha corporal, fragrâncias, linha beauty, né? Linha face, body, beauty, que são as linhas de categorias. E agora a gente tem uma linha system. O que significa isso? São somente sistemas que em conjunto trabalham por um resultado. Então, são soluções especializadas para a beleza. Ai, gente, eu estou amando isso. Eu adoro essas coisas chiques. Então, a gente tem três pontos na linha C2 system. Primeiro ponto, resultado potencializado por um sistema, tá? Então, todo o resultado é por conta do uso conjunto de produtos. Segundo ponto, todos os produtos da linha C2 system têm ingredientes inéditos e patenteados. Terceiro ponto, todos os produtos da linha C2 system têm resultados comprovados em testes com seres humanos. Entendido? Então, hoje a gente tem duas linhas de C2 system, né? No Brasil a gente tem uma, que é o Time Specialist, que é um sistema que funciona comprovadamente. Então, não tem teste. Já funciona, tá? O que que tem aí, antes da gente entender um pouquinho do sistema Time Specialist? O que que significa isso? Time é tempo. Specialist é especialista. Então, basicamente, a gente tá falando aí de algo que vai ajudar como anti-envelhecimento, como rejuvenescimento, tá? A partir dos 30 anos, a gente começa a apresentar na pele alguns sintomas do envelhecimento, né? Então, a gente tem aí todo o envelhecimento durante a vida, mas a partir dos 30, normalmente, é onde a gente começa a sentir esses sintomas, tá? O que que acontece? A gente tem uma menor renovação celular da pele, fica mais lento. Então, enquanto a nossa pele se regenerava muito mais rápido, que isso faz com que a gente tenha uma melhor pele, agora, a partir dos 30, isso vai diminuindo. O colágeno cai 1% ao ano, a gente começa a diminuir a produção de ceramidas, começa a diminuir a produção de ácido hialurônico, e isso vai fazendo com que a gente vai tendo sintomas. Quais sintomas são esses, Brenda? Os sintomas são linhas de expressão e rugas, os pés de galinha, as linhas aqui abaixo dos olhos, as bolsas, as linhas aqui no bigode chinês que a gente fala, né? Outra coisa, a pele tende a manchar mais fácil também, né? Então, a pele tende a ter mais manchinhas. E, normalmente, as manchinhas de idade, elas são diferentes dos melasmas, né? Os melasmas, gente, é aquelas manchas grandes, né? Normalmente, tem efeito borboleta na pele. Eles são nessa região da bochecha, na testa. Já as manchinhas da idade, elas são pequenas manchinhas pequenas que vão aumentando com o tempo, tá? Então, e outra coisa, a pele fica mais seca, a pele fica mais fina, tá? Tudo isso. A gente tem três fatores de envelhecimento, tá? O primeiro deles é o cronológico. Lembra que eu falei com vocês que 80% dos problemas de pele a gente pode prevenir? 20% a gente não tem como mexer? Então, é aqui, o cronológico. O cronológico, a gente não tem nada que a gente possa fazer para não ter um envelhecimento cronológico, porque isso é natural, tá? Mas somente 20% das aparências na pele corresponde ao cronológico. Então, 80% a gente pode prevenir, tá? O cronológico, quando a gente tem, igual eu falei com vocês, um skin care adequado, uma boa alimentação, uma boa ingestão de água, a gente consegue diminuir, não o envelhecimento, mas as linhas, a aparência desse envelhecimento que ocorre com o decorrer do tempo. Segundo ponto, fotoinduzido. O envelhecimento fotoinduzido é aquele mais perigoso, tá? Por quê? Porque o fotoinduzido, ele é através das luzes artificiais e naturais, como o sol e como os raios UVA e UVB, que são a luz azul e também a radiação em si, tá? Então, o raio UVA, normalmente, ele penetra mais profundamente na pele, então, ele tende a envelhecer mais, né? A pele, a romper mais a fibra de colágeno e o UVB, normalmente, é o que mais mancha. Enfim, por isso que é importante usar filtro solar. Como que eu vou prevenir o envelhecimento fotoinduzido? Filtro solar, tá? Ponto. É assim que a gente vai prevenir. Por isso que as pessoas que usam... Ah, eu queria colocar nesse treinamento e eu esqueci. Toda vez que eu passo aqui, eu lembro. Vocês já viram na internet aqueles negócios que viralizou de uma mulher que... Gêmeas, uma que tomava sol e usava filtro solar e a outra que não tomava e não usava? Elas... A diferença de envelhecimento, que é quando o sol entra na pele, ele faz assim com a fibra de colágeno, ó. Ele arrebenta a fibra de colágeno. Então, além disso, né? A radiação, as luzes azuis, ele faz... Arrebenta a fibra de colágeno. Então, isso faz com que a gente vá tendo rugas e linha de expressão. Então, como que eu vou prevenir? Vou usar filtro solar. Hormonal, principalmente nas mulheres, que vai tendo uma diferença aí, né? Diminuição na progesterona, no estrogênio. Então, a gente vai ficando com a pele mais seca. E, normalmente, o envelhecimento hormonal é onde a pele fica mais caída. Vocês já viram a pele que fica caída? E tudo cai, né? Bunda cai, peito cai, barriga cai. A pele fica mais caída. Normalmente, tendo-se a ter esse caído, normalmente, é um envelhecimento hormonal. Então, só da gente saber a causa, a gente já consegue identificar o tratamento, não é verdade? Então, cronológico, eu não tenho nada que eu posso fazer. Eu consigo só amenizar o que aparece. O fótoinduzido, se é causado pelo sol, o que eu posso fazer para prevenir? Diminuir o impacto do sol, que é através de filtro solar. E o hormonal? Como que nós, empresários on-life, conseguimos prevenir esses sintomas? Vamos ver se vocês estão craques. Como que a gente consegue prevenir? Meu Deus, vou ser obrigada a tomar esse café frio. Cadê, gente? Como que a gente pode prevenir? Não estou vendo. Isso aí, FEM ou OMO. Exatamente. Aqui é aula de ciências. Aqui, todo esse material, todo mundo recebeu após o lançamento. E aqui entra o porquê que os nossos produtos têm aí algo diferenciado. Eu já mostrei para vocês a estrutura da pele. E aí, eu falei com vocês que tudo, ele é conjunto. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre ceramidas, colágeno, elastino e ácido hialurônico. E aqui entra o ativo principal da nossa linha System. Ela tem o novo colágeno, o colágeno do futuro. Então, aqui, nós somos desbravadores. A gente tem que levar essa novidade para o mercado. O Lipo-Eat é um ativo exclusivo, somente uma empresa no mundo, não sei o nome da empresa, ela é fornecedora da Aceitur. Somente uma empresa pode extrair essa ceramida, porque ela é extraída do trigo, mas livre de glúten. Muito importante lembrar isso para quem é celíaco. Então, o Lipo-Eat, ele é só um nome chique para ceramida. É um nome chique para a patente. Mas, basicamente, o que é o Lipo-Eat? São ceramidas. As ceramidas estão ali na nossa pele, gente. Aqui, está vendo? Esses negocinhos aqui, amarelinhos. Isso aqui é a ceramida. Então, a ceramida é o cimento da pele. Pensa na pele de neném e pensa na pele de um idoso. Eu sempre esqueço a palavra, gente. Meu Deus do céu. O preenchimento, a espessura da pele de um neném. Como que é? Você aperta a bochechinha? Não é uma espessura mais grossa? Você não pega mais coisa? Não é verdade? Agora, se você pega uma senhora, por exemplo, ou uma pele madura, quando a gente pega, já não pega só... Vocês estão vendo, né, gente? Eu tenho bastante ceramida. Eu não pego só pele. Eu sou jovem. Então, aqui, pensa numa senhora. Pensa na avó de vocês. Quando você pega, você não pega só uma pelezinha e puxa? Sem dificuldade alguma? Pega aí na pele de vocês. Estou vendo vocês pegando. Como é que está essa pele? Você consegue puxar a pele fininha? Ou você, quando puxa, consegue puxar a carninha aí? Sem ser de gordura, viu, gente? Porque você está gordinho, eu vou tomar um café aqui. Agora eu estou tomando aqui. Eu tenho a bochecha. Então, estou falando de espessura de pele. Não é de gordura não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, aqui, você pode pegar aqui a pele fininha. Ou, normalmente, você tem dificuldade. Quando você tem dificuldade de pegar a pele, é porque você tem uma pele com bastante ceramida, que é o cimento da pele, tá? Então, ela dá a espessura. Já a pele sem ceramida, o que acontece? Ela é uma pele mais fina. Então, a pele mais fina também tende a entrar mais poluentes, tá? Então, olha só que legal esse dado. Estudos mostraram que o uso da ceramida por 12 semanas, ou seja, 90 dias, ou seja, 3 meses, aumenta 50% a espessura da pele. 50%, gente. Isso é muita coisa. E é somente esse ativo que faz isso, tá? Então, aqui, a gente tem ele, a ceramida, que é o cimento, que dá sustentação, que deixa as células mais juntinhas, a pele mais firme, tá? É isso que faz. Todo mundo entendeu? Sim, né? Ótimo. Você pode dar esse exemplo para o seu cliente, se ele te perguntar. Você pode falar, é o novo colágeno, né? É o colágeno do futuro, mas a gente está trazendo essa novidade para o Brasil, tá? Então, quais ingredientes a gente tem nos produtos da linha Time Specialist? Primeiro, extrato de trigo, que é a ceramida extraída do trigo, só que sem glúten. Então, ele tem as ceramidas com propriedades antioxidantes, protetoras e reestruturantes. Tudo isso está lá no material, tá? E ele vai aumentar a produção de colágeno, tá? E dessa fibra aí que melhora a firmeza da pele. Nós temos a niacinamida, em quantidades diferentes de acordo com o produto. Gente, essa linha é tão top, só para vocês terem noção, que a nossa pele, por exemplo, a cada hora do dia, ela recebe o máximo de nutrientes. Então, no produto do de manhã, ele colocou a quantidade de nutrientes que a pele recebe de manhã. E no da noite, ele aumentou para a quantidade de nutrientes que a pele recebe à noite. Então, olha como esse produto é incrível. Até a quantidade de ativos, né? A quantidade do ativo, ela é diferente por produto, por conta do horário que vai ser usado, tá? A niacinamida, a gente tem no FEM. Então, ele ajuda muito também, por isso que o FEM ajuda no controle de oleosidade e nas manchas. Porque a niacinamida, ela melhora o aspecto da pele, diminuindo a aparência de imperfeições e pele oleosa. Por quê? A niacinamida controla o nível de produção de sebo, controla o nível de produção de oleosidade. Então, se eu tenho a niacinamida por fora, com esse produto e a niacinamida de dentro com o FEM, o resultado é muito melhor, tá? Protege a pele contra a luz azul. Brenda, tenho muita mancha de pele, por exemplo, mas eu fico no computador, no celular, debaixo de luz o dia todo. Então, esse produto é o mais indicado para quem trabalha muito com um cliente de computador, por exemplo, tá? Porque a niacinamida, ela faz essa proteção da luz azul. Outro ponto que eu gosto... Ah, nós vamos falar disso mais pra frente, vamos falar agora. Possui, ela acalma a pele e, além disso, protege a pele contra irritação. A gente tem o bacutiol, que é como se fosse o ácido retinol, tá? Que melhora a elasticidade, melhora as linhas de expressão. Só que ele só tem o bacutiol, ele não é fotossensível, ou seja, ele não é sensível à luz para causar manchas. Então, ele tem aí no hidratante do dia e na noite ele é potencializado pelo retinol, tá? Tem o ácido hialurônico, debaixo do peso molecular que a gente já falou. Tem o ATP, que é o adenosine-trisfosfato. O que é o ATP? ATP a gente aprende muito na aula de ciências, né, gente? Que é para produzir energia. Então, o que ele vai fazer? Vai aumentar a firmeza, a oxigenação. E ele tem, principalmente, no creme dos olhos. Peptídeos especiais, um, eles são diferentes. Tem peptídeos específicos para o do dia e peptídeos específicos para o da noite. O peptídeo da noite, ele tem uma função similar à melatonina. Então, ele vai descansar a pele, tá? Então, o ativo, o peptídeo da noite, ele vai fazer uma função igual à melatonina, que é o hormônio do sono. Então, ele vai trazer um descanso para a pele, ele tem no da noite, tá? E, além disso, vai prevenir a aparência de novas rugas. Tem o zoflavona de soja, que está no creme de olhos, tá? Que ele vai dar um efeito lifting, diminuir o inchaço, diminuir a bolsa, tá? Diminuir a aparência aí de linhas finas, tá? E esses são os três produtos. Todos esses ativos que eu mostrei para vocês, tem nesses três produtos aqui. Só que em quantidades diferentes. Gente, fala sério se a gente não está com ouro. Agora, nem em pó só, né? Ouro em creme nas mãos, né? Então, aqui vocês podem ver, que olha para você ver. A niacinamida no dia tem 3%, no da noite são 5%, tá vendo? O da noite, além do bacutiol, ele tem o ácido retinol, que potencializa o efeito, tá? Principalmente clareador e preventivo de manchas. Eu não sei vocês, mas eu estou quase comendo com angu o hidratante dos olhos. Porque eu fiz assim, 26 anos. Quando eu fiz 26, parece que começou a surgir um monte de linha. Dica! Brenda, não trabalho tanto com linha facial, trabalho mais com maquiagem. Minhas clientes reclamam que sempre craquela a pele na área dos olhos. Minha cliente sempre reclama que marca muito a linha de expressão. Qual produto que a gente pode estar indicando, então, para essa cliente hidratar melhor essa área? Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas essa é a área mais fina do nosso rosto, tá? Vocês podem pegar aí para vocês verem. Essa é a única área do rosto que não tem produção de oleosidade. Então, ela tende a ser uma área mais seca, tá? Isso é muito importante. Então, antes, por exemplo, de usar maquiagem, é muito importante usar o hidratante nessa área. Como que eu vou usar, Brenda? De manhã, eu vou utilizar, vou usar espuma, o dia de esfoliar, vou esfoliar. Depois, eu posso aplicar bruma, tá? É opcional. Depois, eu vou vir com o hidratante de olhos, vou colocar no meu dedo anelado e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. E posso passar tanto aqui quanto aqui, ó. Tá? Porque a tendência, principalmente nós mulheres, vocês vão observar que aqui tende a ficar escurecido. Vocês já repararam? A pálpebra e aqui abaixo. Não é só aqui que fica escuro, é aqui também. Então, vocês vão ver que nos resultados, a gente tem uma diminuição muito grande de escurecimento e linhas aqui nessa região. Tá? Sempre quando for aplicar, entrega a dica para cliente. Passa para cima. Tudo para cima. Ó. Ali nas têmporas, passa para cima. A minha testa é pequenininha, então eu passo para o lado. Mas nada para baixo, porque tudo cai. Então, a gente já tem que colocar tudo para cima. Fechou? Aí são os resultados que muitos de vocês... Tem uma diminuição muito grande nas manchas. Olha isso aqui. E olha aqui. Ela está tão feliz, gente. Olha a diminuição do inchaço aqui nessa região dela. Ela está tão feliz que ela não conseguiu nem ficar séria para a última foto. Que ela até sorriu. Que era para ter ficado igual. Né? Aqui a gente tem resultado... Ai. Deixa eu passar. Ai, cadê? Esse resultado, gente, esse resultado é maravilhoso. É aquele que a gente viu de zoom assim. Mas olha... Se vocês batem o olho nessa pele, você pode ver o que não está diferente. Mas automaticamente você já não viu uma pele mais saudável. Por quê? Quero que vocês reparem. Olha as linhas aqui. Estão vendo aqui? E olha só essas mesmas linhas aqui. O tanto que diminuiu. Conseguem ver a diferença? Essa pele, ela está mais preenchida. Lembra que a gente falou de pegar? Olha como que essa pele, ela parece ter muito mais pegada do que essa aqui. Olha o tanto que diminuiu o suco. Esse caído da bochecha em cima do bigode. Olha o quanto que diminuiu as manchas. O quanto que abaixo dos olhos a gente teve uma diminuição das linhas. Quanto que a pele está mais viçosa. Com mais luminosidade. Mais saudável. Mais vida. Olha a boca. Olha isso. De perto a gente consegue inclusive ver o tanto que os poros diminuíram. Vocês conseguem observar? Observar. É ótimo. Observar. O tanto que os poros diminuíram. A pele está com muito mais tono. Gente, o produto é incrível. Eu como sou jovem e não tenho nenhuma linha. Eu vou usar só quando fizer 30. Mentira. Então aqui a gente tem homens também que usaram. Olha para vocês verem o tanto que essa linha que tinha marcada sozinha diminuiu aqui. Isso, gente, só 90 dias, tá? Imagina com o uso de mais tempo. Olha só, gente, essa diferença. Cara, é gritante. Aqui a gente teve uma pele mais saudável, com mais sustentação, mais clara também, né? Aqui, olha o tanto que os poros estavam mais dilatados. Olha o tanto que diminuiu aqui. Porque o que eu falo é o seguinte, gente. O envelhecimento, a ruga principalmente, ela é o mais difícil de acabar, né? Ela é o mais difícil. Então, o que acontece? Quando ela está ali, taxada, pensa em quem fuma. Fica aquele código de barra aqui na boca, né? Então, o que acontece? Como ela é mais difícil, quanto antes a gente começar a tratar, melhor. Porque quando vai acumulando, isso aqui, por exemplo, a gente não repara de cara. A gente repara quando está aquele acúmulo de linhas. Só que se a gente já começar desde cedo, quando está poucas linhas a utilizar o produto, a gente não vai ter aquelas linhas mais profundas. E aí você pergunta ao seu cliente, o que você quer? Você quer, quando você tiver um monte de linha, procurar algum tratamento que muitas vezes vai só diminuir e não vai resolver? Ou você prefere já prevenir esse surgimento de linhas? Você prefere não ter um câncer do que ter que tratar um câncer? Você prefere não ter obesidade ou ter que tratar a obesidade? Você prefere não ter gripe ou prevenir uma gripe? É aqui. Você prefere não ter linhas ou tratar linhas? Essa é a diferença, a prevenção. Aqui a gente também tem resultados, olha só, aqui no cantinho dos olhos. Então, por isso que é importante a gente trazer o produto até essa região, com mãos leves, né? Olha as linhas de expressão, o tanto que diminuíram aqui. Olha esse inchaço aqui, gente, no 5 e no 4. O quanto que diminuiu, tá vendo? Tudo isso é resultados maravilhosos. Brenda, então, como que eu vou fazer essas indicações? Primeiro, o que vai ser importante? É a gente entender que os produtos tradicionais, a gente vai indicar para peles a partir de 16 anos. E os produtos system, a gente vai indicar para mulheres que queiram prevenir ou tratar os sinais do envelhecimento a partir dos 30 anos. Brenda, mas eu tenho uma pessoa que tem 25 anos e parece que tem 60. Ela pode usar? Pode, deve. Porque tem gente que tem a pele, principalmente pele clara, viu, gente? Para quem tem pele negra, gente, é, vocês são maravilhosas. Porque tem colágeno, tem elastina, tem tudo para dar e vender para nós. Essa pele aí, ela envelhece muito pouco. Agora, pele clara, enfim, é uma pele que sofre, porque ela tende a ser mais sensível, ela tende a ser, diminuir mais o colágeno, a ter mais linha de expressão, a ter mais vermelhidão, a ter mais mancha, tá? Então, principalmente, a gente precisa cuidar bastante disso, tá? Ficou alguma dúvida sobre a nossa nova linha? Sim. Pode usar junto com a base? Pode, antes da base, normalmente. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não, né? Olha, agora o Carlos para sempre, nós vamos passar para a segunda parte. Brenda, eu não sei se você falou para o pessoal aqui, mas, por exemplo, a linha System, lá nos Estados Unidos e no México, ela tem o produto da nutrição. E no Brasil ainda não tem, nós temos os três produtos. Mas é importante, gente, que esses resultados aí, se vocês associarem com a nutrição, vai dar uma diferença gigante. Pelo menos um FEM ou um Onesimic, se não puder os dois. Porque quando a gente associa um resultado desse com a nutrição, faz toda a diferença. Então, às vezes, o cliente, ele, de cara, de repente, não compra tudo. Mas você que é empresário, bora ser a referência, né? Você já tem acesso aos produtos com desconto. Comprar FEM ou Onesimic, tomar todo dia e usar a linha. E, principalmente, fazer o seu antes e depois, igual estão essas fotos aqui. Antes e depois... Gente, ó, cuidado com os antes e depois com o filtro. Vocês são empresários. As pessoas batem o olho e veem se a foto tem filtro, se não tem. Então, faz uma foto. A gente é igual maquiagem. É, sem maquiagem. Faz um antes, sem nada, e coloca a maquiagem com o filtro. Ah, pra que colocou a maquiagem com o filtro? Eu vou mostrar as indicações e vamos tirar foto aqui no final, tá? Vou fazer o direcionamento pra vocês. Então, igual a Fernanda falou, né? Aqui, então, pra um tratamento mais completo, mais efetivo, que dê mais resultado, o ideal é a gente unir um produto que vá diminuir o sintoma. O que é o sintoma? O sintoma é a mancha. O sintoma é a espinha, né? E aí, a gente vai usar um produto que vai na causa. De onde veio aquelas espinhas? De onde veio aquela mancha? Então, a gente vai unir produto, potencializador. Eu vou falar isso daqui a pouco. Enfim, então, a gente vai utilizar a nutrição como aliado, como vantagem aqui. Quais produtos podem auxiliar na pele? Detox, né? A minoria usa detox. Eu vou ser bem sincera com vocês. Mas é um fator muito importante, principalmente, pra quem já tem uma pegada mais integrativa, né? E tudo. Porque o nosso corpo, ele tá intoxicado. Então, quando a gente desintoxica, o resultado dele é muito melhor, tá? Outro produto. Fê, eu não preciso falar muito de tanta coisa aqui, gente, porque a gente já mostrou aqui todas as causas. Então, aqui a gente só vai unir, né? A causa do problema com o produto que age na causa. Então, Fê, em quais causas ele vai agir? Ele vai agir em todo problema decorrente de partes, de problema hormonal. O que a gente falou que é de problema hormonal? Manchas de gravidez, de anticoncepcional, de ovário policístico, espinha de ovário policístico, espinha de acne da mulher adulta, espinha de adolescente. Certo? Então, todos os problemas que são decorrentes de problemas hormonais, a gente vai utilizar é o FEM. Tá? Minha filha tem 23 anos, tem olheiras, ela toma FEM. Qual usar para melhorar? Gente, olheira é genético e é o mais difícil de acabar. Olheira é hidratação, tá? Sono. É isso que é olheira. Hidratação e sono, tá? E vai ajudar. O creme diário de óleos vai ajudar, porque vai diminuir um pouquinho o escurecimento, tá? Mas, normalmente, é genético, então precisa ser sono e hidratação, tá? Então, ficou claro, né? Falamos do FEM, falamos de todos os problemas que surgem por problemas hormonais. Espinha de ovário policístico, espinha de genometriose, espinha de adolescência, espinha da mulher adulta, espinha que vem de anticoncepcionais ou de gravidez. Mancha, mancha que vem de gravidez, mancha que vem de problemas hormonais, tá? Mancha de anticoncepcionais. Estar bem ajuda a equilibrar todos os hormônios da parte emocional. Melatonina, serotonina, dopamina. Brenda, eu tenho uma cliente que o marido morreu e após isso começou a dar mancha. Normalmente, essa mancha é emocional. Então, mancha, espinha decorrente de sintomas emocionais, ansiedade, gente. Muita gente tem espinha de ansiedade, que a ansiedade, ela tá tão grande que ela reverbera na pele. Então, a pessoa tem espinha de ansiedade, nervosismo, estresse, a pele, ela responde. Então, sempre importante a gente saber aí a causa, né? O estar bem vai trazer esse equilíbrio. O Ansemix, aqui a gente já entra nos produtos que vão melhorar os sintomas. Então, aqui nós falamos de produtos que vão na causa. E aqui nós vamos falar de produtos que vão melhorar os sintomas, que são as disfunções ali, a espinha, a mancha, etc. O que o Ansemix faz? O Ansemix tem vitamina A, que é o ácido retinol que tem no cérebro da noite. O Ansemix tem vitamina C, que ajuda maravilhosamente bem a aumentar a produção de colágeno, né? Sem vitamina C, não tem produção de colágeno, né? Gente, todos os produtos, igual eu falei lá no início, todo produto de skincare, ele tem que ser usado todos os dias. A diferença ali na linha System é que... Eu mostrei aqui pra vocês a rotina, ó. De dia, limpou a pele, usou o hidratante de óleos, usou o filtro solar e o hidratante, né? O hidratante com o filtro solar. À noite, usou espuma, se for o dia de esfoliação, vai usar a esfoliação, depois vai passar o contorno de óleos e depois o sérum, tá? Todos os dias. Só que o sérum é só à noite e o hidratante é só de dia, tá? E aí, então, aqui a gente vai ter o Ansemix pra ajudar justamente nessa questão relacionada a manchas e também ao colágeno da pele, tá? Omnivill. O que nós falamos ali que é um dos fatores de maior envelhecimento que existe? Cronológico, que é o tempo. Falamos hormonal, que a gente, né, que eu falamos o FEM, e temos o fotoinduzido. Gente, uma curiosidade pra vocês, dermatologista indica muito a luteína, que é um nutriente que a gente tem no Omnivill, tá? O que a luteína faz? A luteína, ela faz uma camada de... Uma barreira de proteção na nossa pele e nos nossos olhos pra proteger contra a luz. Então, quando a gente fala de Omnivill, a gente fala tanto de proteção de olhos quanto proteção de pele, né? Ele tem vitamina A, ele tem vitamina C, ele tem zaxantina, luteína. Então, ele vai fazer a mesma proteção que ele faz com os nossos olhos, ele vai fazer com a nossa pele. É como se fosse um filtro solar oral, tá? Então, pra quem trabalha muito em frente ao computador ou toma muito sol, a gente vai se associar com o Omnivill, tá? Ele vai ser um potencializador. O Actua, que é riquíssimo em magnésio, que é incrível pra pele, é riquíssimo em coesima Q10, que é incrível pra pele. Sem coesima Q10, não existe produção de células novas pra pele. Então, a coesima Q10, ela é altamente rejuvenescedora. Vai ser incrível aí no uso dos produtos na associação. E aí, é aqui que entram os combos de tratamento, né? Nós entendemos, então, o uso tópico, que é o uso de cosméticos, e entendemos o uso oral, que é o uso da nutrição. Então, como nós vamos associar? Ai, aqui eu nem atualizei. A gente vai associar a linha de skincare tradicional, face, quanto, ou também a linha System, com o produto de nutrição que age na causa do problema, mais um produto que tem ativos pra auxiliar na diminuição do problema. Exemplo. Ah, Brenda, eu quero um combo de tratamento integrativo pra oleosidade de pele ou pro cuidado diário normal. O que que eu vou indicar? Eu vou indicar a linha facial com FEM, que é excelente pra qualquer pele, principalmente pra nós mulheres, ou homo, no caso do homem, tá? Então, vou usar a linha facial duas vezes ao dia de manhã e à noite, e, exceto o esfoliante, nós já falamos, né? Como são as indicações. E vou usar o FEM aí uma, duas vezes por dia como preventivo. Ah, eu tenho espinha. Como que eu vou fazer a indicação? Vou utilizar a linha facial. Só tomando cuidado e um alerta pro esfoliante, no caso das espinhas, tá? Por quê? Uma espinha muito vermelha, muito inflamada, não é bom esfoliar em cima dela. Então, você pode esfoliar a pele em volta da espinha. Pra quem tem muita, 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 muita espinha, eu recomendo nem usar o esfoliante, tá? Mas pra quem tem espinha, né? Ah, não é a cara toda tomada de espinha, que é quase um caso de rocutan, por exemplo. Então, passa ali em volta da espinha o esfoliante, tá? No rosto, mas quando chegar na parte da espinha, passa em volta. Então, vou utilizar como recomendado a linha facial e vou usar o FEM três vezes por dia. Até diminuir essa espinha. Diminuiu a espinha? Vai passar pra duas. Ah, diminuiu absurdamente, acabou. Passa pra uma, tá? Então, sempre dessa forma. Mas o começo aqui é a quantidade... O que mudou de um pro outro? Quantidade, tá? Quantidade de uso da nutrição. Que é que a gente vai precisar de uma quantidade maior de FEM. Acne emocional. Aqui tem o estar bem antigo, mas é isso aí, estar bem. Então, a espinha emocional, o que nós vamos fazer? Colocar o kit facial. Podemos colocar um FEM, que ele vai ajudar no controle de oleosidade, naturalmente. E o estar bem, que vai ajudar na causa. Vamos utilizar estar bem e FEM duas vezes por dia. E ali a linha facial, igual recomendado, de manhã e à noite. Espinha muito inflamada. Aquela vermelha. Toma conta da pele. O que eu vou usar? Legal. O ao é líquido. O ao é líquido pode pegar com o algodão e passar na pele e tomar em jejum também. Então, vai usar ali a linha facial, essa é desfoliante em cima da espinha. Vai usar de manhã e à noite. Vai tomar de manhã o ao é e vai passar com o algodãozinho na pele e deixar. Deixa ali uns 30 minutos, depois para lavar. O ao é líquido. Por que líquido? Porque o líquido, gente, ele já tem água alcalina. Então, a nossa água, normalmente, mesmo filtrada, já não é muito boa. Então, o ideal é o ao é líquido, porque ele já vem com água própria. E lembrando que, quanto mais grave o problema, mais vezes a gente toma nutrição. Então, por isso que FEMAN tem aqui três vezes ao dia. Espinha em excesso. Também é legal a gente colocar, às vezes, um detox, por exemplo. Porque o detox, às vezes, a espinha não está vermelhona, com pus, nem nada, mas está com muita. O detox, ele vai desinflamar, fazer uma limpeza no corpo. Às vezes, nos primeiros dias, pode até surgir demais que coloca para fora. Mas, depois, vai ajudando a secar, tá? E a gente pode colocar como potencializador também o One C Mix, tá? Que vai ajudar ali também nas espinhas. Ali tem as recomendações. Esse arquivo a gente vai mandar para vocês em PDF, tá? Melasma, manchas de pele, né? O que nós vamos indicar? Linha facial normal. FEM, se for hormonal. Estar bem, se for emocional. E vamos colocar o One C Mix, se ajuda a potencializar o clareamento. Se for melasma, que é aquela pele que mancha muito por sol, a gente pode fazer uma associação. O que eu vou lembrar vocês? Tudo depende, ó, do bolso, do cliente, tá? O que acontece? Um cliente que tem condição, ele vai poder comprar a linha facial, o FEM, o One C Mix e o Omnivill e para potencializar, por exemplo, um detox. Se ele não pode, você vai querer falar com ele, nós vamos fazer um ciclo. Nós vamos usar como fixo ali a linha facial e o FEM. Todo dia. Mas aí, um mês, você vai usar o One C Mix, no outro, você vai usar o Omnivill. No outro, o One C Mix, no outro, o Omnivill. Até a gente obter o resultado. Lá na clínica da minha mãe, ela começou a ter resultados muito melhores quando ela começou a colocar o Omnivill, viu, gente? Os resultados, assim, potencializaram bastante. Então, se o cliente não pode comprar tudo, você pode ir fazendo esse ciclo, tá? Pele madura. Gente, aqui mudou. Eu esqueci de atualizar esse slide. O que nós vamos usar para pele madura? Linha System. Pele madura. Linha System. E aí, nós não podemos associar. Vou atualizar para mandar para o PDF para vocês, tá? Aquilo ali me passou batido. Vamos usar a linha System com Power Maker, que tem incríveis produtos para regeneração da pele, incríveis ativos para regeneração da pele, ou o One C Mix, ou a que tua, que vai ocorrer a mesma coisa. Vou colocar primeiro, se o cliente não pode tudo, vou colocar por ciclo. Ah, vai usar a linha System e Power Maker. No outro mês, vai usar a linha System e a que tua. No outro mês, linha System e FEM, tá? Então, vocês podem fazer essa associação, tá ok? Ficou claro para vocês? Deixa eu ver se está faltando algum aqui. Não. Então, esses são os combos de tratamento integrativo, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não, né? Tá. Então, vamos continuar aqui, que é para a gente ir para a terceira e última parte. Dica para vocês. Muito legal o Face Map. O que é o Face Map? Mapa da face. Hoje, na medicina chinesa, né? Em várias medicinas alternativas, integrativas, é uma ferramenta que auxilia muito, vocês podem printar aí, é o Face Map, que ele identifica a causa da espinha, né? Através do local que ela está localizada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um cliente que aparece tudo que é hormonal, mas a espinha dele ou é na testa, ou é na bochecha, eu falo, hum, o que será que pode ser? E aqui tem alguns exemplos. Aí eu pergunto. Eu tive uma cliente que tinha espinha muito na testa. E eu indiquei, Fem, para ela que eu controlo a oleosidade, mas perguntei. Você tem o intestino muito preso, né? Você tem algum problema digestivo? Ela, ah, eu sinto muito dor no estômago, meu intestino não funciona tanto. Aí, olha só. No 1 aqui, testa, né? Normalmente, a gente tem um problema no sistema digestivo. Aí, só com o Fem, vocês terem noção, como ele tem fibra, ajudou ela a ir no banheiro. Então, automaticamente, melhorou também a espinha por conta disso, tá? Então, na testa, a gente tem que dar uma atenção na alimentação. Nas bochechas, né? Fígado ou produtos inadequados. Só de suspender o produto já vai ajudar. Centro do queixo, intestino e estômago. Então, pode acrescentar aí fibras ou fiber na alimentação. Laterais do queixo, a gente tem desequilíbrio hormonal. Essa área aqui. Pegou alguém que tem essa espinha aqui, meu filho, pode saber. Acne da mulher adulta, acne hormonal, tá? E na orelha, a gente tem aí os rins, né? Então, o ideal é beber mais água. Pode indicar um AOE junto para potencializar. Isso aqui vai ajudar muito vocês até associarem, por exemplo, os produtos de facial com a nutrição, né? Então, por exemplo, a pessoa tem problema no intestino. O que eu vou indicar para ela? Um fiber, um detox. Ah, a pessoa está com problema no fígado. Ah, realmente eu estou com gordura no fígado. O que eu posso indicar para ela? Um quênia, um fiber e um AOE? Ah, eu estou com problema no intestino e no estômago. Fiber e AOE? Fiber e AOE está quase tudo aí, né, gente? Estou com problema hormonal realmente. FEM. Problema nos rins. AOE, go-life. Então, é legal para vocês associarem. Muita gente aqui já tem muito conhecimento com nutrição. Certo? Opa, vamos passar. Então, finalizamos a parte de conhecimento de produto. Certo? Está aprovado, gente? Todo mundo agora já conhece. Óbvio, gente, que tudo que eu falei com vocês, vocês podem ouvir essa aula depois, podem ver o material e é praticando. Porque tudo que vocês vão aprender aqui, se vocês não começarem a mostrar, falar com os clientes, vocês vão esquecer tudo, tá? Porque a melhor forma de aprender é falando, é ensinando, é praticando, tá? Então, é muito importante a gente ter essas informações aqui. Brenda, quando eu vou fazer uma venda, eu preciso falar tudo para o meu cliente? Não. O que o seu cliente quer saber é se vai dar resultado esse produto aí, esse sistema, esse tratamento, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode entrar na parte de prática. Fechou? Vamos para a parte prática, então, gente? Ninguém tem mais dúvida na área de nutrição, nem de cosméticos. Vamos para a área prática, que agora é a hora de fazer dinheiro. Não adianta nada vocês saberem tudo aqui, saber e não fazer, mas você não saber. Não adianta nada vocês saberem tudo que eu passei aqui para vocês e não falar com ninguém, não fazer a demonstração do produto, né? Porque o produto não fala e não existe esse negócio de produto bom se vende sozinho. Mentira. Mentira, mentira pura. Não existe produto bom se vende sozinho. Produto bom precisa de alguém bom para vender ele também. Porque se não, quantos produtos bons vocês conhecem aí que falam meu Deus, esse produto todo mundo tinha que conhecer e o povo não conhece. Por quê? Porque não tem um bom vendedor, não tem um bom representante. Então, a empresa já fez um bom trabalho com o produto, agora falta você fazer um bom trabalho como representante dela. E é isso que nós vamos aprender agora, fechou? Então, como, Brenna, que eu posso fazer uma experiência de saitu de sucesso? Primeira coisa que você precisa fazer. Vou dar um passo a passo aqui para vocês, tá? É importante a gente sempre usar algum gatilho com o nosso cliente. Os gatilhos, gente, são atalhos que o nosso cérebro pega para poder tomar uma decisão. Nosso cérebro quer economizar energia. Tudo que ele quer está em repouso. Ele não quer ter que trabalhar. Tanto que muita gente, quando você apresenta coisa demais, a pessoa até desiste de comprar. Pensa só se você vai numa loja de tintas. Ao vendedor, se ele te apresentar 20 tonalidades diferentes, você não vai comprar na hora. Ele tem que te apresentar dois, três, quatro no máximo. E olha lá. Por quê? Porque senão o seu cérebro buga. Ele fala, meu Deus, muita informação. Vou precisar me retirar para pensar. E aí, acabou. Esfriou. A pessoa está ali aquecida, experimentando o produto, você já tem que ser certeiro. É duas opções ali. Então, o gatilho, o que ele faz? O gatilho, ele dá um estalo, ele dá um atalho para o nosso cérebro tomar uma decisão. Então, a gente vai utilizar o gatilho da novidade, da urgência, da preguiça. O gatilho da preguiça também é muito legal. Então, aqui, a primeira coisa que você precisa fazer. Você vai precisar de uma lista de nomes de clientes, se você já atende, conhecidas, amigas, colegas, com 30 anos ou mais. Por que eu falei 30 anos a mais? Não interessa se é para a linha tradicional ou para a linha de prevenção. Por quê, gente? Porque a maioria das pessoas que vão efetivamente comprar tem mais de 30, 35 anos. Então, esse é o público ali que a gente vai conseguir. Agora, com o aplicativo maravilhoso que a gente tem, a gente até consegue ver o tanto que o público nosso é acima de 30, 35 anos. Então, a gente já pode ser assertivo no nosso público-alvo. O que você vai fazer? A maioria de vocês hoje não trabalham 100%. Então, é importante também que você organize a sua agenda. Então, você vai lá, vai ver, ah, eu não posso de 8 às 18, por exemplo. Mas às 7 da manhã eu tenho disponibilidade e eu tenho a partir das 18h30, às 19h. Então, todos os meus agendamentos, toda vez que eu for fazer um agendamento com o cliente, eu já vou ter que dar essas sugestões. Você já tem que dar sugestão para o seu cliente. Por quê? Lembra que eu falei que o nosso cérebro é preguiçoso? Se você perguntar ao seu cliente, a pessoa que você quer ir lá demonstrar o produto, ah, que dia que você pode? Opa! São inúmeras possibilidades. É igual quando você está querendo marcar um reencontro e falar, ah, um dia desse a gente marca, um dia desse, mas ele passa 20 anos e ninguém reencontrou. Então, aqui, o que é importante quando você for fazer a abordagem? Sempre finalize, você é quem direciona a venda, sempre finalize com perguntas. Sempre. Você sempre vai finalizar a sua hora de fala com perguntas, tá? Então, o melhor vendedor não é aquele que fala mais, é aquele que pergunta mais, tá? Então, você vai colocar na sua lista e aí eu quero saber de você. Qual horário você pode, você vai sentar para fazer a sua lista? é hoje após o treinamento ou é amanhã de manhã? Automaticamente, o seu cérebro, ele já vai para, opa, o que eu tenho hoje à noite ou o que eu tenho amanhã de manhã? Ele já é direcionado para isso, tá? Então, automaticamente, você já consegue um agendamento melhor. Então, coloca um horário na agenda para contatar todo mundo. Então, você vai fazer a lista, ah, fiz aqui 30, 40, 50 nomes, o maior número possível, possível, tá? Porque não é todo mundo, existe a lei de Pareto, né? O 80-20. Então, fiz ali tudo, toda a lista, vou agendar. Você não vai agendar uma pessoa hoje, ah, vou ligar para uma hoje, não, amanhã eu ligo para outra. Não, você vai ligar, uma dica para vocês, você vai abordar cinco pessoas no café da manhã, cinco pessoas no almoço e cinco pessoas no jantar. Então, de manhã, de manhã, cinco pessoas eu vou abordar, no horário do almoço, vou abordar mais cinco, à noite, no horário do jantar, vou abordar mais cinco, tá? Sempre às cinco de uma vez. Como que é isso, Brenda? Vou te dar o script aqui agora, tá? Você vai mandar assim, para todo mundo, você vai pegar todas, ah, vou abordar as minhas primeiras cinco amanhã, de manhã. Um exemplo, fiz minha lista hoje, igual o Edson ali, vou fazer minha lista hoje, maravilhoso, quem se antecipa, governa. Vou fazer minha lista agora, terminou o treinamento, já vou fazer, para já estar ali aquecido, com tanta informação, já vou fazer minha lista. Coloquei 50 nomes na minha lista, sua meta é ter 50 nomes de mulheres, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar amanhã de manhã, vai chamar as primeiras cinco, vai mandar, ei, fulana, tudo bem? Você está por aí? Estou querendo, ou estou precisando falar com você. Quando você tiver um tempinho, você me responde aqui? O que você vai fazer? Gatilho da curiosidade? Uai, o que o Edson quer comigo? Uai, o que a Isalene quer comigo? Uai, o que a amiga está querendo comigo? Vou responder rápido. Gatilho, tá? Curiosidade. Gente, o ser humano é um bicho curioso, né? Então, já utilizou ali o gatilho da novidade. Depois, respondeu? Oi, estou aqui sim, pode falar. Ful, Maria, o que você vai fazer? Aí, você vai pegar lá a sua agenda, que você já viu os horários que você vai poder ter disponibilidade, você vai olhar lá e falar assim, o que você vai fazer sábado, três horas da tarde? O que você vai fazer amanhã, quinta, né? O que você vai fazer amanhã por volta de uma sete e meia? Mandar isso, tá? Por quê? Primeiro, você vai ver como é que está a disponibilidade na agenda da pessoa. Aí, vamos ver o que ela fala, ah, eu vou estar ocupada, por quê? Aí, você dá uma segunda opção. Ah, amanhã você vai estar ocupada, e na sexta, nesse mesmo horário? Se você deu duas opções, e ela está ocupada nos dois, aí, você vai pular para o próximo, perguntando ela que dia que fica melhor, tá? Qual o dia mais tranquilo para ela? Início de semana, ou final da semana? Sempre dando duas opções, ou de turno, ou de dia, tá? Aí, vamos supor que ela falou, não, eu estou tranquila, por quê? Aí, você vai falar, ah, ótimo, olha só, tudo isso escrito, tá? Texto, olha só, eu estou começando, se você estiver começando, você vai falar isso, se você já estiver no negócio, você vai falar, estou desenvolvendo o negócio, né? Estou desenvolvendo o negócio de beleza, em parceria com a CEITU, às vezes é uma pessoa que já conhece, então, você não precisa falar dessa forma, mas se não for uma pessoa que conhece, é legal você falar assim, estou começando um negócio no ramo da beleza, em parceria com uma marca mexicana, por que isso é importante? Tudo que é de fora, o povo dá valor, e adora essas coisas que são de fora, tá? Então, uma marca mexicana que acabou de chegar no Brasil, chegou recente no Brasil, e preciso fazer 30 avaliações de produtos para pele, se eu passar aí nesse horário, você consegue experimentar e me dar sua opinião? Cara, ela já falou que está tranquila nesse horário, então, você já vai colocar, seu compromisso, então, coloca aí, seu compromisso sou eu, fechou? Entenderam isso, né? Porque aqui, gente, não vai dar tempo dela te dar uma desculpa, se você não perguntou se ela está tranquila no horário, o que pode acontecer? Ai, não, não vou receber fulano não, mas ela já falou que ela está tranquila, entende? aí você vai falar, então, eu vou passar aí e você me dá a sua opinião, entendeu? Então, ótimo, olha só, eu estou começando um negócio no nome da beleza, em parceria com a multinacional mexicana, em parceria com a marca mexicana, que acabou de chegar no Brasil, e eu preciso fazer 30 avaliações de produtos para pele, se eu passar aí nesse horário, você consegue experimentar e me dar sua opinião? Ah, Bruna, mas eu já trabalho com produto há muito tempo. Ah, ótimo, ótimo, fulano, olha só, eu estou começando um novo trabalho em parceria com a Cytu, que você já conhece, e eu estou com uma meta aqui, de fazer 30 avaliações de produtos para pele, se eu passar aí nesse horário, você consegue experimentar e me dar sua opinião? Tá? E aí, você vai escolher o método, tá? Vou dar um exemplo para vocês, vamos supor que essa pessoa aqui, ela seja uma pessoa de agenda cheia, é difícil, ela trabalha o dia todo, busca menino na escola, sai 5 horas da manhã, volta meia noite, é aquela pessoa que não tem vida. O que você, você vai deixar de fazer a demonstração com a pessoa? Não, aí você vai fazer o day use. Agora, se essa pessoa tem disponibilidade, você vai fazer o presencial, tá? Normalmente, o presencial, ele tem uma, uma, um fechamento melhor, apesar de que eu, a cada 10 day use que eu faço, sete eu fecho, tá? Eu vou ensinar você como que você vai fazer o fechamento. Porque muita gente, qual que é o maior erro? Vocês deixam a maleta na casa do cliente, e vai lá, pergunta, e aí, você gostou? Você fala, ah, gostei sim. Aí você fica esperando o cliente falar o que quer comprar, quem tem o poder da venda é você, quem tem que puxar a venda é você. Então, o que você vai ficar lá esperando? Ah, o cliente não falou o que ele queria. Mas quem tá mais interessado em vender o produto é o seu cliente ou é você? Então, você tem que aprender. E não se preocupe, é a venda, mas eu não sabia. Ótimo, mas agora você tá sabendo. Agora você tá sabendo, porque você tá aprendendo. Por isso que eu falo, quando a gente, pra desenvolver esse negócio, você não precisa saber. Você precisa estar disposto a aprender e aplicar. Então, o que que é o Day Use? O Day Use é a maletinha, ou pode ser uma necessaire, seja algo apresentável bonitinho, viu gente? Ah, Brenda, eu não tenho condição hoje de fazer, de ter a maleta da Seitu, que é essa aqui. Não tem problema. Compra um saquinho de organza, sabe aquele saquinho de organza bonitinho? Só faz algo bem apresentável. Coloca numa sacolinha bonitinha, coloca numa necessaire bonitinha que você tenha, tá? Não tem problema. Você vai construindo aos pouquinhos a sua pronta entrega e o seu demonstrador, tá? Então, você vai colocar ali quais produtos? Demaquilante, espuma, esfoliante, bruma e os hidratantes. Porque esse Day Use vai ficar na casa da cliente. Então, por exemplo, ela falou com você, ah, Brenda, eu tô muito ocupada, eu não tenho dinheiro nenhum. Então, ah, vamos fazer o seguinte, então, se eu deixar com você a maleta de produtos pra você experimentar, você usa e me dá o feedback? Você usa e me dá o retorno? Você usa e me fala o que você achou? Entendeu? Aí você faz e vai lá e marca com a pessoa de deixar a maleta. Você vai deixar com ela num dia e que ela possa usar à noite e de manhã. Então, ah, deixei seis horas da tarde. Então, ela vai usar à noite naquele dia, no dia seguinte pela manhã. E você pode buscar, por exemplo, no horário de almoço, tá? Então, é muito importante. Gente, é maravilhoso o Day Use, tá? Nossa, porque a pessoa já experimenta. E é legal você mandar pra ela um passo a passo de como uso, produto, né? Tudo isso é importante, tá? E aí, quando você for mandar o produto, eu vou até mostrar aqui pra vocês, é legal você fazer algumas perguntinhas pra pessoa pra fazer um melhor fechamento. E existe a experiência Seitu presencial, que aí é você quem vai com os produtos. Você não manda, você só vai com os produtos, tá? Como que você vai fazer, como que é a experiência Seitu? Gente, aqui tem alguns exemplos. Aqui, por exemplo, eu tava fazendo experiência Seitu num salão. Você não precisa fazer só na casa de um cliente, por exemplo. Isso aqui, eu não tava... Pessoal, acabou de travar de novo, né? Vamos esperar que a Brenda voltar. As manicures, as cabeleireiras... Brenda, Brenda, voltou agora. Você tava travada, viu? Voltou? Provavelmente é por causa desse vídeo que você colocou. Quando põe vídeo, geralmente pesa e trava, viu? Ah, tá. Mas o que que cortou? Onde cortou? Fala aí desde o início desse slide aí. Não, falei basicamente que isso aqui... Salão já tá... Aqui, gente, é um... Uma experiência Seitu em salão, mas não é com cliente, tá? Isso aqui foi pras funcionárias do salão mesmo, viu? E aí, depois eu fiz um evento com as clientes. Então, aqui, por exemplo, o que vocês estão vendo, são as recepcionistas, as cabeleireiras, as manicures. Então, eu marquei com a dona do salão pra levar essa novidade pras funcionárias dela experimentarem, aprenderem a cuidar da pele, pra ter uma melhor apresentação pessoal no salão, tá? Mas é esse mesmo processo aqui, ensinando... Tá vendo que eu tô ensinando as meninas a passarem o produto? É a mesma coisa que eu mostrei ali pra vocês. Aqui é o da Fernanda. A foto, a menina tá passando a maquiagem, porque já passou da fase do skincare. Mas nesse desafio que eu tô mostrando aqui pra vocês, que nós vamos fazer, é só o... o... o skincare que nós vamos fazer, tá? Então, é basicamente isso aqui. Você vai deixar a pessoa que eu vou passar nela mesma. Você não vai aplicar. Você vai só colocar o produto na mão e ensinar ela a usar, tá vendo? E aí, eu sempre mando pra elas. Tudo pra cima, ó. Tá vendo? Eu ensinando. E aí, as meninas vão repetindo isso. Tá ok? Então, aqui ficou claro. E a maleta, você vai mandar a maleta pra casa do cliente, né, gente? Não dá pra filmar, a maleta da casa do cliente, tá? E aí, só que antes de você mandar a maleta ou ir até a casa do cliente, o que é importante? Produtos limpos, organizados e de boa aparência. Quantas vezes você vai num lugar, num restaurante, o prato tá sujo, o cheiro não tá legal, né? Você vê que as pessoas ali que trabalham estão desanimadas, as mesas estão todas cheias de resquício de comida. como que você se sente naquele local? Você tem vontade de comer? Será? Você fica confortável? Muitas vezes, não. Isso acontece da mesma forma aqui. Eu vejo muitos empresários mandando maleta ou levando produto, tudo sujo, melecado, porque você usou várias vezes e aí tá ali, não, passa um alquinho, passa um verde ali no produto, né, limpa, deixa ele clarinho. Ah, usou várias vezes, ficou sujo de maquiagem. Gente, imagem é importante, inclusive a do produto, né? Então, deixa o produto limpo, organizado, abre a tampinha igual o esfoliante, tende a acumular, por exemplo, ali na bordinha, então, tira o excesso, limpa, tá? Prepara materiais auxiliares, talvez uma caneta e um papel pra você anotar as principais informações da cliente que ela mais gostou, né, pra anotar preço de produto. Outra coisa importante que eu até esqueci de colocar aqui, se você tiver e se não tiver, procure ter os folders, esses panfletos, é muito legal, porque aí você pode mostrar outras opções de produtos, por exemplo, que você não tem ali pra demonstrar, mas que a cliente pode te pedir junto com o que ela vai gostar ali na hora, tá? Então, o que de material auxiliar que é legal você ter? Algodão, ou gazinha, ou os dois, tá? Eu uso muito algodão com gazinha, eu pego a gazinha, abro ela e coloco algodão dentro, fica melhor. Só que como normalmente você faz isso na casa do cliente, gente, eu prefiro nem levar algodão e gazinha, algodão só em disquinho, disquinho é ótimo, né? Virei Thaisa, virei carioca, o disquinho que é pra tirar com o demaquilante, né? Passar o demaquilante pra tirar a maquiagem pra depois lavar. Mas quando você vai fazer todo o processo de esfoliação e passar a espuma, você pode falar com o cliente pra lavar o rosto no banheiro, e é até melhor, porque a água tira todo o resquício e dá a sensação de refrescância. Então eu aconselho que se você estiver na casa da pessoa, tá? Peça a ela pra lavar no banheiro. Muitas clientes, eu faço até no banheiro com a cliente. Vamos lá no banheiro pra gente fazer a primeira fase? Aí eu vou, primeiro, antes, a gente, vou falar ali, peraí, vamos cortar que eu já tô indo antecipada, enfim. Então, algodão, gazinha, caso seja necessário, tá? Toalha descartável pra ajudar caso a pessoa não tenha uma toalha e um spray de água, tá? Outra coisa, vá bem apresentável, mesmo que seja uma pessoa próxima, principalmente que seja uma pessoa próxima. Por quê? As pessoas próximas, elas tendem a confiar no que, né, em você, tá? Mas elas tendem a não dar tanta credibilidade, tá? Então, quando você vai de qualquer jeito, isso passa ainda menos profissionalismo. Quando você vai bem apresentável, o que que acontece? Essa pessoa fala, poxa, olha só, essa pessoa tá tendo até uma postura diferente, isso aconteceu comigo. Eu, é algo que suave me arrumar normal, né, gente? É um jeans com um tênis e uma camiseta, né, e tudo. Quando eu, é, comecei a trabalhar com os produtos, eu achava, eu ia nos eventos, aí tava lá a Fernanda de terninho, as meninas, tudo bem chique, eu falei, ai, pronto, agora eu vou andar, é chique também. Então, eu comecei a fazer o quê? Aquele chique, lá ia eu, eu usava um blazer e tal, eu vendia roupa, né, gente? Então, eu não andava mulambenta, eu andava apresentável, mas eu queria causar um impacto diferente, sabe, que chamasse alguma atenção da pessoa de alguma forma pro lado positivo. Então, eu comecei a colocar só um blazerzinho, por exemplo. Fez blazer baratinho? Minha mãe tinha, pegava emprestada dela, porque eu nem comprava, pegava emprestado e colocava em cima da mão jeans, uma sapatilha bonitinha e uma blusa bem apresentável, né, básica, sem estampaiada, né, porque não fica tão bem apresentável. E assim, aí o povo falava, nossa, como você passou a andar chique depois que você começou a trabalhar com esses produtos? Falei, imagem vende, cheiro agradável, lembra que eu falei do restaurante? Você vai com ó, vencido, né, passa um perfuminho aí da Saitu, gente, tem Saitu aí pra isso, bafo, né, roupa suja de gordura, suja de suor, né, esquece isso, gente, importante a apresentação pessoal. Então, cheiro agradável, roupa bem apresentável e maquiagem bem apresentável, mas cuidado com maquiagem, é importante ser a ocasião certa, lembra que pode ser básica, não precisa ser toda empapagaiada, um batom vermelho com uma sombra azul, não é carnaval, tem que ser algo sutil e bonito, pode ser um batom nude, pode ser um batom com cor principalmente, tá, existe uma pesquisa mostrando que quando a gente está usando um batom com cor mais forte, igual hoje eu estou de nude, mas quando a gente usa um batom de cor mais forte, as pessoas tendem a prestar atenção 19 minutos a mais do que quando você está sem batom ou usando um batom nude. Então, se você for aí com um batom loyalty, se você for aí com um batom enigmatic, se você for com um batom fierce, com um... um powerfull, para mim, ele fica nude, né, então não conta tanto, mas com um batom determinated, você vai chamar, a pessoa vai prestar mais atenção ainda em você, tá, então cuidado aí para não ser carnavalesco com as maquiagens. aqui é o que eu mostro para vocês. Se eu tivesse indo na casa de vocês, como representante, oferecendo um produto de saúde ou de beleza, qual dessas passaria mais credibilidade para vocês? A primeira ou a segunda? Qual dessas você realmente ia falar, poxa, porque, gente, não é consciente isso, tá, são menos de três segundos, menos de cinco segundos para a pessoa ter uma primeira impressão, e mais de 54% da comunicação, ela é visual. Então, quando tem ruído, o que é o ruído? Poxa, essa menina veio aqui me apresentar um produto para beleza e está aí desse jeito? Ela está assim, ó, é assim que ela veio me apresentar um produto para beleza? Cara, o produto pode ter sido ótimo, sua apresentação pode ter sido ótima, mas muitas vezes você não vai vender. Sabe por quê? Porque você vai, ó, sem apresentação. A imagem importa, a beleza importa, importa muito. Porque mais de 54% da sua comunicação é na imagem. Então, não estou falando com você que você tem que usar joias, passar maquiagem em alíteros, estou falando com você que você precisa passar uma base, um pó, um blush, um batom. E uma máscara de cílios também. Colocar um brinquinho, está vendo? Um cabelo limpo, né? Esquece o cabelo grudado, igual a massa sensitiva. Por que você não cresce? Porque você não lava o cabelo. Então, é importante um cabelo limpo também. Então, a imagem, ela vai comunicar. Então, é muito importante que você dê atenção a isso, tá? Não vá mostrar produto para cuidar da pele, ou mesmo que você fale, ah, mas eu não tenho nada na pele de problema, não interessa, mas a maquiagem, ela traz saúde para a sua pele. Olha aí, para a sua cara, para a sua apresentação, tá? Isso aqui é muito, muito importante, viu? Muitas vezes você não está vendendo, não é porque o produto é bom, não é bom, não é porque muitas vezes você não sabe vender, é porque você não representa, a sua imagem não condiz com o que você está falando. Então, isso cria ruído na cabeça do cliente. Ele pode não entender, mas ele fala, ah, alguma coisa nessa pessoa não me passa uma boa impressão. Muitas vezes é a sua imagem, que não condiz com aquilo que você está falando, com o que você está mostrando. Inclusive, olha só, uma vez eu fui fazer, olha, fui fazer uma reunião caseira com uma menina da minha equipe, e eu fui bem vestida, maquiada, igual eu ando normalmente todo dia, com a dignidade em dia. E a mulher falou assim, desse jeito comigo, não tinha falado nem aberto a minha boca ainda. Aí eu só estava fazendo uma nutrição, não estar bem com o Magnus para mim, e ela falou, poxa, que legal, o que você está tomando? É você quem vende? Ela não deixou nem eu falar, porque eu não sei o que você vende, mas o que você vendeu eu já quero comprar, porque, poxa, que apresentação sua pessoal, viu? A pessoa nem me conhecia e ela automaticamente já criou um preconceito na cabeça dela. Só que esse preconceito foi um conceito positivo por conta da minha imagem, tá? Então, muitas vezes, metade da sua venda aí, ó, está na sua comunicação. Na sua comunicação visual, tá? Muito importante isso aí. E aí, olha só, antes de começar, então, fiz a preparação. Já preparei meus produtos, que é a linha facial completa, que a gente já falou aqui. Já fiz a minha lista, fiz os agendamentos, estou com os produtos limpos, alguns materiais auxiliares, estou com a imagem bem apresentável, cheirosa de perfume sucesso, tá? O que eu vou fazer quando eu chegar na casa do cliente? Primeiro, você vai explicar, você vai pedir à pessoa, né? Podemos sentar na mesa, vai colocar ali à disposição dos produtos. Uma coisa que eu falei também que eu esqueci é o espelho, está ali com um espelhozinho se tiver de mesa, também importante, tá? Então, você vai sentar com a pessoa, vai colocar os produtos, e aí você vai começar para ela, fala, Ana, muito obrigada por ter me recebido, tá? Eu estou trabalhando agora na expansão dessa marca. É importante você fazer uma introdução, não já chegando, colocando um produto. Fala o motivo, porque você está ali, tá? Estou fazendo a expansão dessa marca, é uma marca mexicana que chegou no Brasil agora. O que é o diferencial aqui, fulana? A nossa linha, a nossa marca, ela trabalha com produtos, com ativos exclusivos para cuidar da pele, e além disso, nossos produtos não têm ingredientes nocivos para a saúde. Eu não sei se você sabe, mas 90% dos cosméticos hoje têm ingredientes que causam espinhas, que podem causar câncer de mama, aceleração da puberdade, problemas relacionados à parte hormonal, principalmente nós mulheres. Então, aqui o nosso produto não tem esses ingredientes que são ruins para a nossa saúde, e além disso, são ingredientes naturais, sem testes de animais. Essa linha facial, por exemplo, é toda vegana, tá? Então, estou te dando uma introdução para você entender um pouquinho mais sobre a marca, porque é nova no Brasil. Inclusive, eu sempre falo isso, tá? Porque o povo adora, sou sempre exclusiva. Inclusive, você faz parte da pequena parcela da população brasileira que está conhecendo em primeira mão essa linha, que vai ser referência nos próximos anos, tá? Então, eu já dou um glow ali para a pessoa, né? Ela fala, poxa, eu sou chique. Então, essa é uma dica que é principalmente para pessoas que gostam da questão de exclusividade, de novidade, de se sentirem importantes. Elas amam quando eu falo isso, né? Elas falam, nossa, então vou até comprar, né? Porque eu sou uma das primeiras. As pessoas adoram serem exclusivas, tá? E fala, por que você começou a empreender com a marca? Isso é importante? Precisa fazer um gatilho para já falar um pouquinho sobre a oportunidade, muitas vezes, só mencionar, e porque muitas vezes a história conecta. Então, por exemplo, vamos supor, eu, o Brenda, fiquei noiva agora. Então, eu posso falar com a pessoa, fulana. Então, ó, né? Falei ali do benefício e tal, eu falo, fulana, inclusive, olha só, eu comecei. Você sabe que eu já trabalho lá na área de TI, na área, eu já trabalho como dona, já sou, que eu sou dona de casa, que eu já trabalho como faxineira, que eu já trabalho como secretária, né? Mas eu resolvi trabalhar com essa marca aqui agora. Vou dar um exemplo meu, tá? Porque você, como você deve saber, eu noivei, vou casar. Então, uma das minhas prioridades nesse momento é fazer dinheiro para o meu casamento, para essa realização do meu sonho. Então, né, você também, participando disso, você está contribuindo para a realização do meu sonho. Quando eu falo isso, gente, o povo fala, nossa, que gracinha, vou comprar então. Entende? Então, sempre essa história conecta. Ou, nessa, eu sempre tive um sonho de empreender, tremer o próprio negócio, né? Eu não estava satisfeita com o que eu fazia, então, agora eu decidi empreender com essa marca aqui, né, que vai ser referência nos próximos anos. Inclusive, fulana, eu já deixo em aberto aqui para você, tá? Que nós estamos treinando mulheres que desejam fazer dois, três mil reais a mais por mês sem deixar de fazer o que faz hoje. Se você conhecer alguém que você possa me indicar para fazer parte do nosso time de expansão, eu te agradeço muito. Entende? Isso é muito legal porque a pessoa vai falar, uai, como assim? Eu estou, dois, três mil, eu estou precisando. Então, você já abre a mente da pessoa que também existe uma oportunidade por trás daquele produto. Porque um dos pontos aqui, gente, é o seguinte, o produto é gatilho para oportunidade. Não é só um produto, é um produto que por trás tem uma oportunidade de negócio, tá? Então, fechou isso aí, e fala, ponto, agora vamos lá para você experimentar para você me contar o que você achou. Pede uma água, faz uma nutrição para essa pessoa, um fêm com magnus, um magnus ou um onicemic, eu faço um magnus, tá? Que é o produto que sempre tem para demonstração. Fala, olha, inclusive aqui a gente trabalha de forma integrativa, tá? Então, aqui eu estou te dando um produto para energia, estou te dando um produto para menopausa, estou te dando um produto para... O produto você está dando para a imunidade, você vai falar. Então, a gente vai começar cuidando de dentro, tá? Para que você entenda como que é diferenciado. Só que antes de eu te mostrar os produtos, fulana, me conta, tem alguma coisa que te incomoda na pele hoje? Aí você vai fazer perguntas assertivas, né? Porque lá no final, no fechamento, tudo que você... Informação é poder, tudo que você tiver de informação, você pode utilizar para fechar a venda com essa cliente, tá? Então, a gente falou, ah, não tenho nada não assim atualmente. Aí você já pode pular direto para a demonstração, tá? Porque aí você vai utilizar lá no final, no fechamento, o gatilho da prevenção. Só que normalmente, 99% das vezes, as pessoas falam, ah, eu tenho, tenho essa mancha, ah, eu tenho essa linha. Aí você vai fazer as perguntas de diagnóstico. Ah, é quando que surgiu esse problema? Se você tiver, se você quiser gravar, se você quiser anotar no celular, se você quiser anotar num papel, é muito bom, tá? Porque aí você já vai ter informação para fazer a venda. Ali qual a idade, né? É só se a pessoa for online, no caso aqui é presencial. Então, quando que surgiu esse problema? Ah, foi quando eu engravidei. Aí você já falou, opa, hormonal. Ah, foi quando meu marido faleceu, aí veio essa mancha. Ah, foi quando eu comecei a ajudar o anticoncepcional. Ali você vai ter a causa que você já sabe qual produto você vai indicar lá no final, tá? E aí você já tentou algum tratamento? A pessoa falou assim, ah, eu já tentei de tudo, minha filha, nada funciona. Aí lá no final, quando ela fala, ah, não, mas eu já tentei de tudo, você fala, ah, é. Isso eu peguei com a Fernanda essa dica, ah, é. Você já comprou essa linha então? Você já conhecia? De quem que você comprou? Você faz de sonsa. Então ela fala, não, essa não. Eu falo, ah, então você não tentou de tudo, você não tentou essa. Deixa eu te mostrar alguns resultados. Aí você mostra a prova social. Entendeu? Aqui é sacada? Por isso que é importante a pergunta. Aí faz uso de algum contraceptivo, algum anticoncepcional, que aí você vai saber se o problema vem de anticoncepcional. Você tem alguma disfunção hormonal? Por exemplo, ovário policístico da espinha, né? Menopausa, a pele fica seca. A gente já fez essa, já falei sobre isso aqui durante o treinamento, né? E você já usa alguma coisa na sua rotina hoje, fulana? Porque aí você vai ver se ela é uma pessoa que cuida, se ela é uma pessoa que não cuida. Ah, eu uso sabonete de corpo mesmo no banho. Ah, não uso nada não. Você não usa nem um sabonete para lavar seu rosto? Ah, eu uso do banho. Aí eu faço bem caras e bocas. Meu Deus, é mesmo? Então você faz de sonsa também. Minha filha, não pode fazer isso. E aí você vai fazer a demonstração, tá? Então durante a demonstração, o que é importante? Durante a demonstração, gente, você não vai utilizar nada do técnico que eu falei aqui para vocês, tá? Você não vai falar porque esse produto tem lipo-witch, que ele tem yacinamida. Só se for uma pessoa que você conhece que é da área, por exemplo. Se não, esquece isso. Você vai falar beneficial. Isso que é importante, tá? Enquanto ela está passando o produto, você vai começar lá. Vamos tirar a maquiagem com o neoclante. Fulano, esse neoclante aqui não tem óleo, tá? Então ele tira a maquiagem bem à prova d'água também. Outra dica importante. Para ser mais ágil, eu não lavo com a espuma e enxago para depois passar o esfoliante. Eu passo a espuma em cima, eu passo o esfoliante e depois enxago tudo de uma vez, tá? Para ser mais ágil. Mas eu explico para ela que no dia a dia ela pode mesmo deixar esses dois produtos lá no box do banheiro para ela lavar no banho mesmo, tá? Só que pode enxaguar logo em cada etapa, tá? Então, estou ali passando a espuma. Você vai falar, fulano, essa espuma aí ela limpa profundamente e não repuxa a pele, tá? E ela ajuda a clarear as manchas, controlar as espinhas e a oleosidade. Passou a espuma. Agora a gente vai aplicar o esfoliante. Esse esfoliante ele não tem nenhum plástico, tá? É só extrato vegetal. E aí, o que é importante? Fala com emoção sobre o produto. Se você é alguém que usa, você já teve essa experiência sensorial, você já sentiu algo usando o produto. Você vai destacar esse ponto para esse cliente. Primeiro, ele vai observar que você já usa porque você está falando o que você sentiu, né? Ele vai criar conexão. Nossa, é isso mesmo. Inconsciente, a pessoa fala ó, ela usa. Então, se ela usa e está me vendendo, esse negócio deve ser bom porque até ela passa nela, tá? Então, é inconsciente isso. Então, você vai falar nossa, essa espuma é super... Aí eu mando, falo, né? Essa espuma limpa profundamente sem repuxar, tá? Ajuda a clarear as manchas, a controlar a oleosidade e a espinha. Se ela, por exemplo, tem espinha, eu vou falar, inclusive, né? As espinhas que você falou que me incomoda. Ela é super cheirosa, não é? Olha que cheiro de riqueza. Eu falo... Você já fala com o cliente. Ou então, no esfoliante. Nossa, esse esfoliante é incrível. Olha como que a pele fica macia. Fica igual o bumbum de neném. Quando eu enxago a pele, eu ainda falo, olha só como a sua pele... A gente, a pele clareia na hora, normalmente, né? Eu falo, gente, olha como essa pele já clareou. É importante você destacar com a cliente, né? Olha essa sensação de refrescância. Você tá sentindo? Não dá essa sensação? A pessoa fala, nossa, é mesmo. Então, automaticamente, ela vai falar e você já vai criando nela um sim inconsciente, tá? Passou o hidratante. Menina, esse hidratante é maravilhoso. Ele aumenta até 83% a hidratação da pele sem trazer oleosidade. Porque você sabe que pele mesmo oleosa tem que hidratar, né? Olha como que o... Olha essa sensação que delícia. Olha como que a pele fica veludada. Não fica grudenta, né? Como a maioria dos hidratantes do mercado. Olha só... Se você tá lá à noite, você vai passar o hidratante da noite. Se você tá lá de dia, você vai passar o hidratante do dia, tá? Então, destaca esses pontos durante a apresentação. Isso é um diferencial muito grande, tá? Essa dica aqui é valiosa pra você fazer. E aí, finalizou tudo, passou o hidratante, falou tudo isso. Você vai seguir o passo a passo que eu já ensinei no início. E você vai puxar o fechamento, né? De tudo que você experimentou. Fulana, o que que você mais gostou? Não é... E aí, gostou? Não. O que que você mais gostou? Aí ela fala... Ah, eu adorei essa espuma. Gostei muito desse esfoliante. A pele fica muito macia, o hidratante. Ah, gostei de tudo, né? Tem aquelas que falam isso. Falei... Ah, que ótimo, então. Isso é ótimo. Aí você vai colocar, tipo, um caderninho. Ah, nota 5, nota 10, tá? Ótimo. Isso é muito importante do feedback para nossas avaliações. Mas olha só. Do que você gostou aqui, vários produtos podem te auxiliar na questão XYZ, que é o que ela já reclamou com você lá no início. Posso te mostrar agora o que seria ideal para te ajudar a se livrar dessas linhas? Posso te mostrar agora o que seria ideal para te ajudar a se livrar dessas manchas ou a controlar essas manchas? Posso te mostrar agora, né? Você vai pedir autorização. E ali você não vai falar posso te mostrar agora o tratamento para isso? Não. Posso te falar agora como você pode utilizar esses produtos para acabar com a linha de expressão? Para acabar com a mancha? Para diminuir a mancha? Para diminuir a espinha? Porque você já está falando a dor que você vai resolver para ela. Ficou a sacada? E aí você vai mostrar. Ó, fulano, o que você precisa hoje? Você me falou que você começou da espinha, sua pele ficou mais seca depois da menopausa, né? Então, isso normalmente ele é por questões hormonais mesmo. Então, aqui o que é o ideal? A gente tratar de dentro para fora, né? E de fora para dentro. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar desse produto aqui que é o FEM. O FEM vai ajudar a regular a parte hormonal. Não tem hormônio. Só que de quebra ele ainda tem benefício colateral. Ele vai te ajudar a diminuir os calorões. Vamos supor, né? Ela falou que depois da menopausa a pele ficou seca. Diminuir os calorões da menopausa. Vai te ajudar muito no ressecamento, libido, queda de cabelo, tudo. Ajuda também na prevenção do câncer de mama. Olha que legal. Você já tem esse benefício. E junto essa linha aqui que é novidade no Brasil, e vai explicar os benefícios da linha igual eu já falei com vocês. Tá? De tudo que eu te expliquei aqui, fulana, ficou com alguma dúvida? Pergunta. Antes de ir para o fechamento. Até esqueci de colocar isso. Ficou com alguma dúvida? Ah, não. Agora, só quanto que custa aí? Normalmente a pessoa já fica puxando, né? Tá, mas quanto? Quanto que é cada um? Aí eu falo, ótimo. Já que você não ficou com nenhuma dúvida, deixa eu te apresentar aqui as formas de pagamento. Aí, quando você for somar, você vai somar ali o tratamento completo dela. Vamos supor que é a linha System. Dá R$509, tá? Então, ah, deu R$509. Você não vai falar com ela assim, ah, esse tratamento hoje ele fica R$509. Ah, ah. Esquece. Você vai falar o valor, principalmente se você já trabalha com máquina, viu, gente? Vai falar o valor parcelado. Você vai lá e vai falar, olha, esse tratamento aqui ele vai ficar quatro vezes de R$97. Você vê isso mesmo? Um exemplo, tá? Quatro vezes de R$102. Um exemplo. Não sou boa com conta não, viu, gente? Sou boa só nesse aqui. Então, ah, esse vai ficar quatro vezes de R$102, um exemplo. Ah, vai ficar seis vezes. Você vai fazer lá o parcelamento. Você vai dar a opção de parcelado. Ah, vai ficar seis vezes de R$98. Por quê? Se essa pessoa, vamos supor, recebe R$3.000 por mês. R$1.000. Vamos colocar R$2.000 por mês. E você fala com ela que ela tem que comprar um produto que é R$509, ela fala, poxa, eu ganho R$2.509. É um percentual muito grande do meu salário. Só quando você fala o valor da parcela, ela vai comparar, poxa, eu ganho R$2.000, mas a parcela é R$95. Ah, isso cabe no meu orçamento. Isso é inconsciente na cabeça do cliente. Por isso que é importante você apresentar o valor parcelado. Inclusive, muitas vezes, eu apresento o valor parcelado e ele já está com a taxa. Então, eu falo, ah, vai ficar seis vezes de R$108 e à vista, com desconto, você tem 7%. À vista, você sai R$509. Entende? Então, você vai mostrar primeiro a opção da parcela. Como que fica melhor para você, fulana? O que que fica melhor para você? Tá? Sempre termina com perguntas. Aí lá, aí pode vir os fechamentos. Quais são as possíveis objeções que podem surgir? Primeiro, preço. O que que a maioria das pessoas fazem? Já diminui de caros produtos. Eu não faço isso. Eu dou mais opção de parcelamento. Então, vamos supor que a parcela dela ficou R$90. Você vai lá no aplicativo que vai simular como ficaria de sete vezes, por exemplo. Vai falar, ó, fulana, a única coisa que te impede de começar agora é a questão do valor? Ah, é sim, fulana. É sim, Brenda. Então, vamos fazer o seguinte. Para você, deixa eu ver o que eu posso fazer. Aí você vai, vai lá e fala, ó, a gente consegue, eu consigo para você parcelar de sete vezes e a parcela vai cair de R$95 para R$72. Já tem de melhor R$72 por mês? Aí ela vai falar, não, R$72 já fica mais tranquilo. Eu tive uma cliente, gente, que eu fiz isso essa semana passada. Ela falou, ah, Brenda, tá muito... Gente, era tipo assim, R$20 de diferença a parcela, tá? E a pessoa falou, e só porque eu parcelei de mais vezes, ela falou, não vou conseguir fechar agora, meu cartão está muito cheio. Falei, ó, é só isso que te impede de já começar? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu posso fazer. E falei, ah, se eu fizer de seis vezes para vocês tanto, fica melhor? Não, fica ótimo. Tá? Então, você já finaliza dessa forma. Não tem o cartão. Não venda fiado. Fala se ela realmente quiser, você deixa reservado. ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar reservado para você. Qual data fica melhor para você? Que eu deixo reservado e aí eu deixo com você aqui na data que você me falar. Ah, para mim, eu recebo dia sete, pode ser? Pode. Aí, quando for dia sete, você vai deixar de falar na sua agenda, entrar em contato com a ciclana. Você não vai ligar para a pessoa e falar, ei, fulana, e aí, tá confirmado? Não. Fulana, que hora você está em casa hoje para eu deixar o kit que você reservou comigo? Você não perguntou se ela vai querer ou não. ela já deixou a data reservada. Que horas posso passar aí para deixar o kit que você reservou comigo para hoje? Tá? Ah, sou muito indisciplinada, eu esqueço de usar, já tentei. Não, fulana, você me disse que realmente é importante para você melhorar essa linha. Se eu te mostrar uma forma que você consegue lembrar todos os dias para usar o produto e automaticamente criar a disciplina, você começaria o tratamento? Aí, ela vai te falar, nunca mais como. Aí, você vai colocar lá na sua agenda, eu vou fazer seu acompanhamento. Você vai ligar para ela todo dia, mandar mensagem para ela todo dia de manhã e à noite até ela criar a rotina. Entendeu? Aí, você vai falar, olha, a sua sorte é que eu faço um ótimo acompanhamento com as minhas clientes porque o meu objetivo é que você tenha resultado. Então, não se preocupe com isso porque eu vou te mandar mensagem nas primeiras duas semanas de manhã e à noite para te lembrar. Qual o horário que é o melhor para você fazer esse inquérito de manhã? Você anota. Qual o melhor horário à noite? Para e anota. E aí, você vai colocar seu relógio para despertar e vai ter esse trabalho porque essa cliente tendo resultado ela vai te dar outras clientes. Fechou? Essas, gente, são opções de contorno de objeção. E para finalizar, tire as fotos antes e depois. Vamos tirar as fotos antes e depois para a gente ir observando o seu resultado? O que é importante tirar foto? Luz natural, sem maquiagem, tá? Para que você consiga realmente ter uma visão. Limpar a câmera que é até embaçada. Se você tem Android, por exemplo, se você tem celular sem ser iPhone, olha se não está ali na ferramenta o built que tem uns telefones que você tira a foto e sua cara fica esticada e aveludada. Tira esse negócio aí, tá? Faz acompanhamento com o cliente e peça indicação. Fulana, obrigada por você ter participado dessa pesquisa de beleza. Tenho certeza que você vai ter um resultado incrível. Nós vamos fazer esse acompanhamento. Só que é o seguinte, eu preciso chegar a mais pessoas porque o nosso objetivo é fazer a expansão da marca. Quem hoje, quem? Quem hoje do seu círculo de amigas você consegue me dar o contato agora que eu já posso entrar em contato para que elas também passem por essa experiência? Entendeu? Já faz essa pergunta. Tudo bem? Nossa, a gente vai cantar até seca. E é isso aí. Então, aqui, acabou. Tchau. Tchau.